Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Sim, estou aqui a gravar uma cena a sério, parece real. Não só aqui, vou começar a rapar aqui. Já, 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 podemos pá, podemos fazer um freestyle daqui a bocado. Um freestyle. Não tens isso aí, não fazes freestyles ou fazes? Não, não consigo, em português então era impossível. Fazias em quê? Site em quê? Em inglês ou japonês mesmo? Eu acho que eu faria em inglês. Site primeiro em inglês do que japonês ou não? Não, claro, inglês é tipo... Eu não sei bem, mas eu devo pensar em inglês. Depois passas para japonês e depois para português. Juro-te que há dias que quando o bom português não está a sair, e está tipo, vai para inglês e depois vai para o japonês e consigo pegar as palavras em japonês e depois estou todo assim... Tonto já a falar. Puto, mas não te vai começar a sair japonês hoje. Talvez vai sair umas palavras. Não me faças isso, pá, eu em inglês estou na boa, japonês. Mas tu por acaso tens... Imagina, tu nasceste em LA, ou não? Ou Califórnia. Pronto, nasceste em LA, tipo, és do Japão e vives em Portugal. Isso para mim são tipo os três sítios perfeitos para estar. Ou seja, eu penso, se eu fosse turista, se eu fosse estrangeiro, curti a boa e vir a Portugal. Tipo, acho que é um país boa e dá bom. Japão é o país que eu quero mais ir e LA é tipo centro das maiores. É a LA, já. Não, mas é uma mistura mesmo, boa e dá estranho. Eu na minha cabeça ainda não faz sentido. Eu nasci em LA, os meus pais são mega japoneses, são tipo... Então, mas o que é que nasceste em LA? Já a preparar? Não, porque os meus japoneses foram para LA porque eles queriam que eu fizesse surf e em Japão não há surf. Há surf, mas não é tipo LA, na Califórnia. Ah, eles já foram mesmo com o move? Já, com aquele... Puto, vai lá que deu, olha a merda, não é? Não, eles me daram dois anos antes de eu nascer. Depois eu nasci e do nada já não vivo bem em LA, eu vivo agora em Portugal. E eles estão tipo, ok. Já, mas é o spot onde passas mais tempo. É Portugal, não é? Se bem que por acaso deve ser... Eu sempre pensei nisso aí, que vida de surfista deve ser boeda cansativo de... Porque tens aquilo das pessoas verem que é tipo, foda-se, agora estás em Bali. Aí é, vai, vai, lindo. É tipo, não bro, eu não estou em lado nenhum e curti a tarde. Não é? Não esquece, tipo... Agora o tour acabou em Agosto. E agora não tenho campeonatos até janeiro. E é mesmo tipo, pá, o maior sonho... Quando eu aterrei em Portugal, quando eu cheguei a casa e tipo, desfiz a mala, fiquei mesmo ali no sofá, tipo... Ah, tipo, estou aqui. É que é chegar a saber que vais ficar. É saber que é tipo, o quê? Vais estar três meses cá? Já. Agora? Normalmente eu chego ao aeroporto e dá-me ansiedade. Tipo, os aeroportos é tipo a ansiedade. Claro, pois já sabes que é tipo... Qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa. Mas para mim é mesmo tipo, saber que nem vou tipo, desfazer a mala, tipo, a minha mala vai estar meio aberta sempre, vou ficar quatro dias, não, vou ficar tipo dez dias, talvez quatro, se correr mal, talvez três, se correr super mal, tipo... É que se corre mal é mal para tudo, não é? Tipo, foda-se, já vou outra vez para a ansiedade do aeroporto outra vez. Já, já perdi, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que eu estou aqui no Brasil? Tipo, tenho que passar, tenho que ir para a próxima etapa, pá, mas vou para a próxima etapa, tenho que marcar outro Airbnb, pá, é um filme, tipo... Sim, não que sejas tu a tratar disso, não é? Pois, é, eu curto tratar disso. Eu curto tratar disso, eu curto tipo, saber onde é que eu vou ficar, tipo, o carro para o lugar, tipo... Ah, é? Ah, ok. Curto saber mesmo, tipo, controlar. Mas, puto, isso é verdade, estava a pensar de aeroporto, por acaso já não vou há algum tempo, mas é verdade, aeroporto, um gajo... Nunca está, tipo, ah, aeroporto, porque é sempre, tipo, struggle, as horas nunca são muito bacanas, mesmo que tu tentes, tipo, está bem, é a uma da tarde, de qualquer maneira, já te lixou o almoço, tipo, nunca é bacana. Existe, é. Tipo, struggle lá de, tipo, qual é que é a mesma porta, depois tem, parece que tens boeda de tempo e às vezes não tens assim tanto tempo, e ai, tu vives nisso. Mas é horrível, tipo, imagina, não é horrível, eu estou aqui meio, meio, tipo, exaggerating. Não, está-se bem, é horrível. Eu estou no aeroporto, mas, tipo, eu vejo as pessoas, as pessoas que eu vejo no aeroporto, é mesmo, tipo, pá, tu estás mesmo na merda, tipo, a ver pessoas a suar, a aceraçar, e, tipo, a correr. Já perdeste algum voo, ou não? Imagina, os meus amigos dizem que eu sou o gajo mais, tipo, lento e estou sempre a chegar atrasado, mas só perdi um voo na minha vida. Não é mau, já, e deves ter aí uns bons... Não, eu já estive bem, 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 bem close, bem tight, algumas vezes. Já, 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 mas eu já vi milhões de pessoas a perder voos, a chorar, mesmo os papéis, e eu fico ali, tipo, ai, tipo, pá, viajar é mesmo horrível, mas, tipo, pá, tens de estar mesmo a tentar aquele mindset positivo. Já, e tu já deves, em certos aeroportos, tipo, conhecer pessoal ou não? Já, não, pessoas que trabalham no balcão, já, já, tipo... Já, tipo, ah, já, quando é que é a próxima etapa, não sei lá, onde é que vais agora, e tal. Já, e quando é que é, por acaso, já agora? Já agora. Como é que vai ser agora? Tu vieste de onde, pá, é que eu agora não sei, já, é isso, eu não percebo bem. Eu estive na Califórnia, a última etapa do ano foi em Tahiti, foi, tipo, há um mês, estive algum tempo na Califórnia com a minha família e depois a próxima etapa é em janeiro no Hawaii. Ok, e quantas etapas é aqui há por ano? Temos 10 etapas. 10 etapas que começam no Hawaii, a terceira etapa é em Portugal, ou seja, duas etapas no Hawaii, Portugal... Quando é que é, de Portugal? Portugal é, tipo, março. Ok. Pior altura do ano, mas é bom, tem ondas boas. Já, já, já. Olha, por acaso sabes que isso aí das ondas, eu sempre tive uma pergunta, é que é, quando dizem aquelas cenas que é, pá, não curta onda de Tiaupo, ou prefira onda tipo, como é que isso dá mesmo para distinguir? Isso é bem, dá estranho para mim. Tu percebes mesmo isso? Não, porque, imagina, todos os surfers são diferentes, vêm de sítios diferentes. Eu venho da Califórnia onde as ondas são uma grande merda. Tipo, o mar é horrível na Califórnia. Mas isso é o quê? Porque é que as ondas são uma merda? Porque as ondas são fracas. E as ondas... O quê? São tipo moles? São moles, já. As ondas são moles, aquela ideia de quando tu vês alguém aprender a surfar, é aquele tipo de ondas. Ah, já. Está tudo, sim, 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 sim. Tudo difícil. E para nós, os surfers que vêm da Califórnia, sabem ganhar velocidade nessas ondas de merda. Mas depois, quando o mar está grande, é mais difícil. Ah, eu pensei que se calhar até é tipo... já consegues ganhar velocidade nas merda, depois nas bacanas estás mesmo bem. Porque já estás... Não, já, parece que é assim, mas as ondas grandes também têm uma força diferente. Mas não consegues controlar a força da onda e depois fazer as manobras que queres fazer. Por isso as pessoas que são... normalmente as surfistas que são bons ao mar pequeno, ondas pequenas, não são bons em um mar grande. Já. E depois é encontrar aquele balance onde consegues surfar bem ondas pequenas e depois ondas grandes, porque é um desporto diferente quase. Já, por exemplo, tu nunca te meteste aí de Nazaré, não é? Ainda não, mas eu vou assistindo. Ah, é? Já, vou assistindo. Eu estou a treinar para... também é um desporto diferente, mas eu gostava de experimentar e ter aquela sensação de... Mas não te borras com isso? Porque normalmente, tipo, eu diria que a média de alturas, imagina, numa etapa normal é tipo o quê? É tipo 2 metros, 3? Já, 2 metros, já. E Nazaré é o quê? A partir de 15? É a partir de 15, já. É mesmo diferente, é que não é o dobro. É tipo 7 vezes mais. É horrível. Tipo, eu com, tipo, mar 5 metros já é tipo... posso morrer. A partir de 1 metro é assustador. É, é, é. Não, mas... A partir de 1 metro não faço carreirinhas, já. Não, mas esquece, eles estão tipo... são tipo montanhas da Ásia. Rápido. E depois, quando estás abaixo de água, é mesmo tipo que estás num mundo diferente. Esquece, as pessoas não percebem o que acontece abaixo de água. Fica debaixo de água, como se costuma dizer. É, eu fico bem baixo de água e estás fedido, mas... Não, mas é horrível, tipo... Aquela ansiedade de estar abaixo de água, não tem exato. É uma vez que é tipo, pá, posso morrer um bocado? Não, eu penso nisso. Todas ou não, que é tipo, ih, lá vou morrer outra vez, aqui dentro. Pai, uma vez por mês. Eu penso mesmo, tipo, pá, agora. Já, tipo, é nesta. É nesta que voar. É, este aqui, tipo, não comi bem porque é o almoço, estou aqui meio barriga vazia, tipo, estou aqui, não falei com a minha mãe ontem, tipo, pá, tipo... Eu sabia que isto me ia acontecer, era água. Já, tipo, é super... Já, já, tipo, meio desisti, já. Já, tipo, levem-me. Tipo, já nem vou pedir ajuda à mota de água que anda aí, é tipo... Exatamente. Não, não, não se preocupe. Não vou, não vou, já desisti. Eu vou morrer aqui. É que isso aí, tipo, é que não é só não estar a respirar debaixo de água. Não é só estás, tipo, assim, é que estás mesmo aí... Não, há a boa das pessoas que partem o braço, e, tipo, pernas... Só com água? Já, só porque é mesmo, tipo, aquele washing machine. Já. É mesmo que estás debaixo de água, tipo, não tens controle, e a tua prancha está sempre meio por aí, não sabes bem onde é que é a tua prancha. Mas está presa, não é? Já, aqui está presa aqui, por isso podes bater na prancha também. Por isso estás debaixo de água, estás mesmo assim, tipo, perdido. Algum truque ou não? Pá, é só... Já, já, já. Proteger e... Ou assim. Ou assim, ou desistir. Ou desistir, já. Não, mas a melhor coisa a fazer é mesmo, tipo... Ficar loose. Loose. Assim, não gastas oxigênio. Estás mesmo, tipo... Ah, já. Sim, não podes estar naquela que é, tipo, foda-se, queres ter merda, o que é vazão? Não podes, tipo, achar que vais ganhar contra o mar, não é? Não, mas normalmente, quando o mar está grande, quando eu caio, eu fico logo, tipo, bem, tipo, mesmo... Ah, fazes logo, tipo, aqueles caravelhos que fingem que morrem, não é? Fazes logo, tipo... Não, esquece. E aí, vou para... Depois, eventualmente, vou... Sim, tu sabes que há de lá... É, eventualmente. Mas imagina, ficar enrolado numa dessa de 15 metros, é comparar com ficar uma enrolada 3, ou é um bocado a mesma... É diferente, porque a intensidade da onda, tens mais água. Sim, estás cheio de massa de água. A massa de água é diferente. Ia, ia, ia. E depois vais mais para o fundo, depois fica mais escuro, tipo, mais baixo que tu for. Pois é, mas não abres os olhos, quando estás a ser enrolado, abres. Às vezes sim, só para, tipo... Só para, tipo, deixa-me só perceber, tipo... Ia, não estou a perceber. Ia, 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 ia. Só para, tipo, ter aquela noção, tipo, onde é que eu estou? Às vezes eu olho e, tipo, ah, esquece. Mas só estás a ver, tipo, bolinhas. Ia, bolinhas e, tipo... Bolhas de água, tipo... Mas quando é, tipo... Calda de tubarão a fundo, tipo... Ia, ia, ia. É só esses, cara. Ali, um barco ali. Uma bota, sabes? Aquela bota. Não, mas... Mas consegues perceber também, tipo, nos ouvidos. Tipo, quando estás no mesmo fundo. Ah, sim, já é aquele tipo... Tipo, não, fica, tipo, aquele tipo... Ah, de avião. É, de avião, exatamente. Aquela pressão de avião. Aí estás, tipo, pá... Ui, tipo, chi mesmo. Yeah, estou aqui mesmo. Tipo, estou longe. Yeah, estou, tipo... E tu fazes treinos de respiração ou não? Por acaso eu faço. Eu faço aqui em Lisboa. Eu tenho... Ah, é? Yeah, tenho um treinador aqui em Lisboa. Chama-se Jojo. O grande Jojo. E ele treina o pessoal ali da Nazareta também. Ah, mas não... Imagina, é técnicas de respiração. Ou seja, não é só, tipo, aguentar mais tempo. É saber fazer... É saber manter oxigênio. Saber... O mais importante é, tipo, ter confiança. Tipo, saber que tens mais oxigênio do que tu achas. Porque realmente tens. Pois. O teu corpo entra naquele estado de pânico. E depois daí tens mais... Eu consigo fazer a pneia para aí seis minutos. Parado. Tens seis minutos? Cinco, seis minutos. Mas ali no segundo ou terceiro minuto já estou, tipo, nem em pano. Já está, tipo, não dá mais. Já. Já não dá mais. Mas depois tens que entrar, tipo, num estado na cabeça. É, tipo, Zen Mode. E ele consegue, tipo, unlock esse Zen Mode. É verdade estranho. Eu já vi uns quantos... Eu até curtia. Já me apareceu no TikTok. Boa é um gajo que é o... Agora não me lembro do nome. Mas é um gajo meio, tipo, age marine e não sei o quê. Que faz cenas de respiração. Que diz que é das merdas mais importantes na vida. É, tipo, controlar a respiração. E tem aqueles exercícios que é suposto que um gajo fazer para dominar a respiração. Que é, tipo... Sabes? Tipo, essas merdas. Mas são esses que tu fazes ou não? Já. São meio, tipo, truquezinhos para a cabeça. No fundo. Mas também meio técnica de, tipo... Não é estas cenas? Já, já, já. É, tipo... Breathe in. Tipo, oxigênio. E depois manter... E depois, tipo... Breathe in. Ah, dá bom. E, tipo, estás a abrir os pulmões. Já. Já, há essas coisas. E depois há, tipo... Para, tipo, relaxar. Tens a, tipo, 4 segundos. Manter 4 segundos. E depois... Later out. 4 segundos. E, ah, eu também já vi que é, tipo... Pois é isso. Porque é boa a mind. Porque tem boa a ver também com a ansiedade. Controlar a ansiedade. Já. Se tu fizeste o, tipo... E agora dei outra. Não é? E, tipo, estou calmo já. Estava todo ansioso. Já. Estava lá a dizer isso. Tipo, passou-me. Malta que tem ansiedade. Tipo, façam isto uma vez. E passa. Não, mas é estranho. Porque, tipo, nós temos muito mais controle sobre, tipo, a ansiedade e, tipo, o que passa na nossa cabeça do que nós achamos. Acho, tipo, nós conseguimos ultrapassar, ultrapassar aqueles meio challenges durante o dia. Com... E, às vezes, é isso. É coisas boas, é simples, tipo, como respiração. Mas o sinto boé é que estas coisas... Imagina, há 5 anos ninguém falava disto. Já. Tipo, tu não sabias que há 5 anos havia respiração. Mesmo. Que podias respirar. Já, já, já. Tipo, tu podes respirar. Ninguém te avisou. Ninguém me disse. Não é? Já, já. Está na moda, não sei. As pessoas começaram agora... Agora está tudo a respirar. Toda a gente está ali no Instagram, está ali no TikTok. E está tudo a respirar. E o gajo que é? Também dá o... Agora não estou a lembrar do nome do gajo. O gajo da Nazaré, já. O presidente da Câmara de... O McNamara, já. O McNamara, já. O presidente da Câmara da Nazaré. Que não fala português. O gajo ainda não fala português. Ainda não. Então está cá, tipo, há 10 anos. Bro, é ofensivo esse gajo não falar português. Aliás, eu achei que o gajo era português. Para mim, o McNamara é português. Estás a ver? Pastel de nada. Está com esse? É, pastel de nada. O gajo ainda faz ou não? Não, eu acho que agora é mais, tipo, ambassador. Pois já. Ele não quer morrer, eu percebo. Já, já, já. Pá, mais ou menos. Ele teve 15 anos a tentar morrer. Sim. Mas, tipo, agora... Sim, mas o gajo já não tem idade. Quantos anos é que o gajo tem? Ele deve estar aí, o quê? 55? É, não é? Tipo, ele já não tem idade para surfar, pá. Conta o do respeito. Tipo, aquelas ondas, não é? Sim, sim. 56, já, boa. Salve. Estás bem. É. Quantos anos é que tem? Agora é quiz. Perguntar idade de pessoas a ver se sabes. Quantos anos é que tem o Kelly? 50... 53. 51, já. Ele também já está aposentado ou não? Ele também já está ali. Mas é estranho, tipo, eu olho para ele. Eu olho para uma pessoa com 53, tipo, ali na street. E eu, tipo, ah, já, estás mesmo, tipo, pá, estás cansado, já foste e tal. E as caras é, tipo, tens 36. Não, eu olho para ele, eu juro que eu olho para ele e penso, tipo, cabrão, tipo, ainda estás mesmo sólido. Já, já, já. Tipo, bem. Mas isso é fixe de look up to... Já, já, tipo, ele é super competitivo, está sempre a picar, está sempre a meio coisa. Tipo, uma pessoa ali com 53, normal, não está a picar com alguém que tem 26. Sim, 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 caga. Já, já, já. Mas ele é boa da fit também. Ele é boa da, tipo, não sei. Fosse o gajo, sim, deve ter tido a vida toda mesmo em... Tipo, mas ele é... A respirar bem, não é? Já, já. Este gajo respira bem à boa da tempo. Certeza, absoluta. Certeza. Ele sabe os truques todos. Já. Quando tu, tipo, foi... Tu ganhaste uma meia final contra o gajo, não foi? Já. Tipo, quer dizer, já ganhaste mais hits contra o gajo, ou não? Ou foi esse? Por acaso, eu estou, tipo, 7-1 contra ele. Ah, estás? Já. Mas calma, estás de classe. Hã? Estás 7 ou 1? Não, eu ganhei 7 vezes ao gajo. Sério? Ganhas 7 vezes ao gajo? Já. Mas aquele, tipo, aquele extra super power quando eu estou com ele, eu quero, é, ganhar. Já, ganhas, tipo, um... Tipo, aquele boostzinho. Tipo, eu vou mesmo ganhar a all cost. Já, puto, isso é boa, é verdade. Essa cena de... Imagina, quando estás num sítio que tem pessoas, tipo, melhores do que tu, tu, pá, tu ficas inevitavelmente melhor. Já. E isso aí é a mesma prova. Tipo, tu ganhas 7 vezes ao gajo. Este aqui... Em 8 possíveis. Este, eu acho que este aqui, eu tinha 17 ou 18? Ah, eu tinha 18 aqui. Era o meu primeiro ano no tour. E... Acho eu, não é? Acho que foi em 2016. Aí. Ah, não. Acho que foi no ano passado. Acho que foi a primeira vez que ele me ganhou. Foi no ano passado. Ah, foi? Então vamos ver este. Então é mesmo este que vamos ver. É, bem, mas foi... Este sítio foi horrível. Correu-me tão mal. Ele ganhou este campeonato, por acaso. Acho que foi nas quartas finais. Ah, então é o melhor. Tu ficas sempre a torcer ou não? Tipo, quando perdes uma etapa, um hit contra um gajo, é tipo, bem, que ganhaste. Que é para eu perder contra o gajo. Já, já, tipo, sinto-me um bocadinho melhor, mas aquele santo, tipo, o apelido ter sido eu. Tipo, aquele era mesmo, tipo, aquele caminho era para quem ganhasse esse sítio. Este era quem ia ganhar. Já. Já. Estava aqui o vencedor já. Já. Estava aqui, ah, quem ganhasse esse sítio ia ganhar o campeonato. E este aqui eu senti, ué, isto. Tipo, eu senti mesmo que nós éramos os dois que estavam para andar melhor. E ele estava com um ritmo, um cabrão. Tipo, quando nós começamos o hit, ele olhou para mim e eu disse, ah, não sei o que. Às vezes falamos um bocadinho. Ele é tipo, segundo pai. É mesmo, tipo, e eu disse, ah, não sei o que, good luck. E ele, tipo, yeah, good luck to you, man. Tipo, com uma boa atitude. Ui, mas porquê? Porque entrou já mesmo em... Porque ele não é esse gajo. Não é, mas ele sabe, até eu dei uma entrevista depois que disse que eu tinha ganho, o gajo, vai, seis ou sete vezes. E ele sabia que ele nunca me tinha ganho. Ah, yeah. E depois ele disse, tipo, ah, good luck, não sei o que. Tipo, eu sempre respeito, eu respeito sempre. E aí o gajo estava tipo, foda-se estes chinês. E aí, os cabrões do caralho, yeah, yeah. Mano, eu olhei para mim mesmo com um cara de mal mesmo. E aí, vai-te fazer, pá. Cheio de cabelo. E aí, é, é, cheio de cabelo. Mas o Kelly sempre foi um bocado conhecido por esses mind games na competição, ou não? Yeah, yeah, ele é sempre meio assim, mas tipo, pá, não sei. Comigo, não. Nunca teve assim. Não, ele já é sempre meio estranho. Tipo, a interação com ele na água é meio estranho sempre. Tipo, ele tem... Tem tipo um outro motivo. Às vezes entra naquele tipo, um competition mode. Mas aqui foi bocado estranho. Foi mesmo tipo, yeah, 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 tipo, está calado. Tu, pois, yeah. Tu fazes isso ou não? Aqui, nesta estratégia. Foi aqui. Foi a primeira vez que eu competi contra ele. Eu tinha aqui 17, acho eu. Putz, já. Estás mesmo, estás mesmo no sobrinho dele. Não vou dizer filho. Já, é o máximo. Estás mesmo. Estás calado de sobrinho mesmo. E ele... E tu? E aqui, ele estava mesmo ali, meio, tipo, ainda ali. Tipo, não estava no prime já. Já passou o pico, obviamente. Mas estava ali mesmo sólido ainda. E era o meu primeiro ano no tour e... Pá, eu virei o 8 mesmo no último minuto, acho eu. E precisava... Mas tu tens quantas... Tipo, ali imagina, está o Kelly fez 8.10 na onda anterior, é isso? E 6.9 na primeira onda. O 8 foi meia hora. E depois, tipo, ao longo... Já, e depois aqui precisava um 8 e havia 40 segundos. E precisavas de um 8.33, já. Já. E depois fiz aqui um 8 e tal, 8 e... Isto é o que é? Já o fim, não é? Já. Mas era tipo... Tipo, o score foi ali no tour. Foi um 8.67, acho eu. Algo assim. E tu mal acabas... Mal acabas, tipo, uma onda, tu percebes mais ou menos a pontuação, ou não? Tens logo a ideia que é tipo, isto não chega a 8.50. Isto é... Estamos logo. E é, tipo, nós já sabemos, tipo, a imagem que as pessoas estão a ver de fora. E quando eu estou a surfar, eu sei como é que está a sair. Tipo, por isso, quando eu acabo a onda, eu sei, tipo, ah, isto foi tipo um 7, isto foi um 8. E há uma vez que, tipo, surfistas, tipo, eu também, que nós sabemos que não era suficiente, mas estás, tipo, meio a tentar vender. Meio tipo, tipo... Ah, claro que foi. Acabas é tipo campeão. Mas na tua cabeça estás, tipo... E, tipo, não te levantaste da prancha. E estás, tipo... Estás, tipo... Isto deu, hoje dá. E como é que tu sabes? Os gajos dizem, tipo... É anouncement? Tipo, Kanoigarashi, 8.21. É assim? É anouncement ali. Ah, e... Tu pensavas de um 8.33 e fizeste 8.83. Ah, pois foi, ah, ah. E este foi, tipo, grande, grande momento. Que é, tipo, este puto que não sabe surfar este tipo de ondas, que é, tipo, uma onda muito difícil, acabou de ganhar o melhor surfista de lá. E tu tinhas, tipo, menos de metade da idade dele, ou não? Este é o meu irmão. Já, já. Aqui tinha, já. Aqui tinha... Tinhas 16. 17, já. E ele tinha, pá, aí... Na nossa altura tinha 48, pá, aí, já. Tinha 62 na altura. Já, 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 já. Já. Foda-se, dídeo, já. Já, mas isso era também uma curiosidade que eu tinha de... Se percebes logo? Tipo, ou seja, se correu bem ou não, sim. Mas, tipo, de teres mesmo noção do... E já sentiste que foste, tipo, o Robot, ou não? Não, boa da vez. Boa ou não? Mas é, tipo, eu também já aceitei que, tipo, nós vamos sempre achar que nós ganhamos. Pois, não, mas também pode haver, às vezes, fazeres uma onda e é, tipo, foda-se, sete e meio? Que caralho? Não devem ter visto que eu, tipo, ou não? Está a ver, ao contrário? Não, isso também, já. Que é, tipo, realmente, tipo, é isso aí, tipo, nem vou, tipo, pensar porque, tipo, eu tenho a certeza que foi o score. Tipo, já, tipo, não conseguia melhor. E depois é, tipo, então, mas, tipo, está tudo bem. Tipo, o que aconteceu? E depois eu saio da água e tenho, tipo, amigas e pessoas de redes sociais, tipo, a dizer que foste roado, não sei o quê, devias matar o juiz, não sei o quê. E tu, tipo, let's go. É isso que eu vou fazer. Já, já, já. Ah, mas também deve ser fudido quando dizem ao contrário. Ganhas um hit qualquer e é, tipo, foda-se, o Medina foi robbed. Contra ti, estás a ver? Mas essa não é essa, tipo, toda a gente está, tipo, ninguém está contente. Tipo, toda a gente está, tipo, há pessoas contentes, há pessoas que, tipo, estão ali, tipo, é pá, achei, pô, é uma roubalheira, não sei o quê, tipo, está tudo a roubar, não querem que este ganhe, não querem que este ganhe. Sim, sim, sim. É tipo, pá, é controversial. Mas, tipo, pá, este ano tive o pior ano da minha vida. Foi. Foi horrível, em termos de resultados. Já, tu estás em que, décimo sexto, não? Estou em, tipo, décimo, de sincero, nem me lembro, tipo. Ah, sério? O que é isso? Não se sabe sempre. Estás em décimo quarto? Décimo quarto? Foi? Já. Em 2023? Pá, horrível. Que nojo. E começaste, quando é que isto aqui atualiza? Está sempre a atualizar? Tipo, de etapa para etapa atualiza? Já. Estou um ranking, já. Pá, mas, tipo, já, está aí os meus resultados, pá, eram mesmo horríveis. Tipo. Mas imagina, não estou a perceber isto aqui. Isto são as etapas? Estás a ver, tipo, ali, diz, tipo, aí, 75th. Ah, deste ano? Já, já. Ah, já houve estas etapas todas? Estas são estas etapas. A terceira é ali em Portugal. Estás a ver? Já, já, já. É o meu primeiro lugar em Portugal. Então, o quê? Na penúltima? Ah, porque agora foi a última. Já, ali em Tahiti. Ah, ok, já percebi, já percebi. Está bem. Que eu disse à pecado. Já, exatamente, foi a última. Ah, foi décimo séptimo, já. E depois, tipo, e depois, naquele lado ali, defeated by, e são as pessoas que eu perdi. Caiva, tipo, ver, é tipo, pás, cão, não é isso. Ver o Toledo ali, o Toledo Lixote. Já, tem aqui pessoas, pá, estão ali pessoas que eu penso, tipo, como é que, tipo, é pá, imagina, a Toledo, eu vou sempre achar que é tipo, eu tenho a minha. Claro, eu percebo, sim, sim, mas é tipo, foda-se, vai nada a ver este. Vá lá, tipo, este não. Já, já, já. Pá, eu ali, eu admito, eu só conheço três, já. Eu só conheço o Toledo, o Italo e o Pupo. Pô, mas isso é horrível. É tipo, estou a perder contra pessoas que, tipo, ninguém conhece. Já, bro, o cola pinto nem existe. É, 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 é tipo, mano. Que apelida é este, pá, perdeste contra o cola pinto? É tipo um NPC ou não, não é, bem? Por exemplo, é um nome tipo streamer, não é? Ia, 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 griffin cola pinto, foda-se. Pode ser um streamer. Pá, era o nome, não, era o nome que eu escolhia para uma merda qualquer, para username. Já, sou o cola pinto. Mas pronto, tiveste ali um terceiro, pá. É, pá, ali no meio, pá, mas... Mas isto aqui estão quantos, em cada etapa? Somos 34. Ok, ok. Já, somos 34. E depois, comparado com o meu ano 2022, em 2022 tive um ano meio bacana. Tipo, era fixe, já estava tipo, bem, estou aqui a subir, estou aqui meio, tipo, já, vamos. Foda-se, está mais bem. Aí estás a ver nomes mais importantes. Já. Estás a ver nomes mais interessantes. Sim, sim, o Mick Fanning, o John John Florent, o Kelly, o Jack Robinson também. Ui, cola pinto. Já, mas de novo. Não, 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 streamer, cola pinto. Puto, perder três vezes com streamer é crazy, pá. Yeah. Mas todas as vezes, já são nomes que, e tipo, ok. Yeah, yeah, yeah. Ah, calma, mas agora está ali o Miguel Pupo. Se calhar era o Miguel Pupo que eu conheci e não o outro. Não, são irmãos. Sim, 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 mas pronto, já, não sei qual é que conheço, só conheço esse apelido. Yeah, eu sou... Puto, o Mateus Hardy é o Matt Hardy falso, ou não? O Mateus Hardy. O Matt Hardy? É tipo, não o Matt Hardy, é o Mateus Hardy. É um fake do gajo. É pá, mas já, aí tipo, pá, estava meio inconsistent, mas estava ali meio sólido. E o que é que sentiste que foi este ano? Por que é que achas que foi... Pá, este ano, mudei de treinador naquela cena. Não, não. Eu comecei sem treinador. Ok. Eu pensei mesmo, tipo, é pá, depois de ter um ano bacana, estava tipo, pá, tipo... Eu não preciso treinador. É pá, talvez consigo fazer isso sozinho, tipo... Yeah, yeah, yeah. Tipo, ainda tem, ainda já aprendi bué, tipo, eu acho que devia fazer isso sozinho, tipo, ser homem. Vai, e depois começou tão mal. Yeah. Este ano começou tão mal, e depois me disse, afinal... Precisa de alguém. Yeah, tipo, eu acho que é fixe ter aquele suporte. Pois, porque era o que eu estava a pensar, bué, às vezes esse suporte até é mais psicológico do que mesmo o treinador de, tipo, bro, tens de meter o pé um bocado mais à frente. Tipo, não é isso que a gente está a dizer. Ele está só meio a apoiar e a dizer... Yeah, está ali, tipo, ah, estás com a prancha certa, estás, tipo, bem, ok, tipo, o mar está assim, tipo, bora, tipo, bora procurar este tipo de ondas. Tipo, coisas mesmo... Yeah, é tipo um manager, quase. Yeah, são tipo mini coisas, mas, tipo, faz diferença, porque quando eu entro na água eu fico, tipo, bem, tipo, planeei. Tipo, está planeado, temos um plano. Yeah, yeah, yeah. Não é costas quentes, mas é tipo, yeah, isto está tudo planeado e organizado, só tenho de fazer isto. Yeah, tipo, já, isto está pensado, ok, prancha. Tipo, já decidimos, tipo, o mar já sabemos, mais ou menos. Porque é bom e importante, eu acho isso aí que é, se tu tiveres alguém que está a tratar dessas mini merdas, tu depois podes só focar-te no que tens mesmo a fazer, que é tipo, no surf e está na água e não estás minimamente, porque às vezes mesmo cá acho que é tipo, ok, agora vou me concentrar, vou surfar e é tipo, mas estás sentindo atrás, tipo, foda-me, e está aqui atrás da cabeça. É horrível. Estão aí essas... Por exemplo, o que eu senti, ué, é tipo, o que eu senti me falta nas primeiras quatro etapas, quando eu não tinha treinador. É que eu chego à praia mesmo em cima da hora do meu hit, mesmo perto, tipo, pá, perto. As pessoas chegam lá, tipo, quatro horas antes do hit. E tu o quê? Tipo, uma hora antes. É, uma hora antes. E tipo, eu chego lá e eu estou tipo, epa, já, tipo, bora. E o que o treinador faz é eles ficam na praia o dia todo, eles estão ali a analisar, tipo, a ver o que que os juízes querem ver, a ver o mar, a ver as condições. E eles estão bem ali, tipo... Já estão a entrar no... E depois, quando eu chegava lá, tipo, antes quando eu tinha treinador, eu chegava lá e era tipo, epa, diz-me como é que é, tipo, tal. E era tipo um summary de o que estava a passar naquele dia. Mas quando eu não tinha treinador, era tipo, chegava uma hora antes, eu estava tipo, bem... Cheguei, ué, atrasado. Eu também, imagina, eu percebo bem isso, eu sempre preferi mesmo para atuações, estás a ver, tenho uma atuação, um espetáculo é às nove, eu curto chegar ao teatro tipo, seis. Estás a ver, tipo, seis, isso foi uma atuação bem minha, não é, tipo assim, um bar, mas pronto. Estou a fazer a tour, estás a ver, e é tipo, chegar às seis, pá, fazer o soundcheck, meter as merdas no camarim, deixar lá, ir jantar, ou ir não sei o quê, depois voltar, estar lá. Tipo, eu curto já estar, eu não curto a cena de chegar, ok, meter as merdas, e ali já estão as pessoas bem, vão entrar. Já, não, é sentir, tipo, sentir é tipo o ambiente, a energia também. Eu acho que é muito importante, tipo, já, eu vi a tua, quando é que foi? Foi há dois anos, foi antes ou depois do Covid? Eu vi a tua espetáculo ali em Lisboa. Foi o... Qual? Aquele, Caramel Maquiato? Já, o Caramel Maquiato, já, foi no ano passado. No coliseu? Foi há dois anos. Não, não, foi há quatro, já. Foi há quatro? Já, já, já. Eu acredito. Sim, mas os do Covid não contam. Já, é isso, é ficar, tu achas que é há dois, é há quatro, porque há dois anos do Covid que estão... Ah, então foi há dois anos. Já, foi há dois anos, já, tecnicamente. Tipo, 2019, há dois anos. Foi há quatro anos, em mim, sim. Já, dois mil e dezenove, já. A Maquiato foi há quatro. Já, se não é cinco, eu nem te quero dizer que é cinco. Mas, anyways, tipo, eu lembro quando eu estava a ver, saíste e estavas mesmo bueda relaxado, estavas mesmo, tipo, estavas mesmo em casa. Uhum, já, já, já. E, pois, é aquela sensação, tipo, também para nós, tipo, as surfistas que estão a apanhar as melhores ondas, que estão a, tipo, surfar bem, é tipo, ei, ele está mesmo em casa. Hum, já, sentires isso aí. Já, queres sentir mais em casa possível. Já, e todos esses truquezinhos para mim são importantes, tipo, chegar cedo, imagina, ou não jantar muito, não sei, tipo, esses truquezinhos para eu me sentir bem e sentir-me lá em casa, pá, para mim são bem importantes, para depois conseguir fazer o que tenho de fazer e, já, bem, não há nada melhor do que estar bem preparado e, já, já, já. E, pois, aí, pá, o pior é, tipo, acabar-se e ficar, tipo, foda-se, porquê que eu não treinei naquele dia? Já, 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 porquê que eu estou sem treinador e o que é? Já, 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 este ano foi assim, foi assim, tipo, é pá, que burro, tipo, estou aqui a perder um ano, o que é que eu estou a fazer, tipo? Mas fizeste quantas etapas sem treinador? Quatro. E depois, falei com um treinador, que é, nunca, nunca trabalhei com ele, mas era um gajo fixe, que conheci já por aí, não sei o quê, e disse, olha, preciso de um treinador? Já, bora, não sei o quê, começamos a trabalhar juntos, estava a correr bem, os resultados não estavam a correr bem, porque não estávamos a conhecer ainda, não confiava sempre dentro nele, ele também não sabia bem como é que, tipo, como lidar e como... Já, normalmente, um treinador é, tipo, agora, esta altura, quatro meses, antes da etapa ou tour começar, é, conhecer e, tipo, planear e tal, não é, não é, durante um ano é, tipo, pá, bora. Sim, claro, e o gajo entrou a meio, não é? Já. Está com muito menos tempo de... Já, eu senti-me mesmo, tipo, um rookie. Não tiveste, tipo, pre-season? Já. Não é? Não tiveste, entraste-me. Eu senti-me mesmo rookie, tipo, um puto, que é, tipo, puto estúpido, tipo, e já estou há, não sei quanto tempo no tour, e é, tipo, mano, estou aqui... E parece que estou a começar outra vez. Já, estou aqui, tipo, ah, eu preciso de treinador, tipo, bora. Malta, alguém quer treinar e eu estou aqui no surf, não sei se sabe. Mano, eu mandei mensagem no Instagram, o gajo. Eu já ganhei sete vezes ao que é o Lee Slayer, não sei se sabe. Mas, eu literalmente, eu mandei mensagem no Instagram, o gajo. Foi. Tipo, mano, eu tinha acabado de perder em Portugal, tipo, primeiro na ronda. Tipo, mano, ah, foi Portugal que te fez, tipo, bem, acabou esta merda. Já, foi a terceira etapa, estava, tipo, a correr balão e pensei, pá. E lembro-me boeda bem. Chegar a casa, tipo, tomei o banho. Sim, pensei, pã, preciso de treinador. Pã, mandei para aí quatro mensagens no Instagram. Ui, agora é fodido para o gajo, não é? Saber que mandaste, tipo, que mandaste a mais três gajos. Mas ele nunca vai perceber. Não, esquece, este podcast para mim é, tipo, eu sinto aqui, estou mesmo, chill. Putz, estás mais chill do que eu. Não, esquece, estou a boeda chill, porque eu sei... Queres vir para aqui? Não, mas, tipo, eu tenho a certeza que... Não, imagina, eles, primeiro, não vão perceber o que é que eu estou a dizer. Pois é, pois é. Pô, posso falar o que o Kid era mesmo. E as pessoas para quem eu estou a falar. Mas de onde é que é, o treinador? Ele é da Austrália. É da Austrália? Ok. É, um grande é bacana, chama-se Mitch Ross. Ok, agora... É, é, também é. Também diferente, não é? Mas... Agora, não, mas talvez está a ouvir e vai para o seu tipo, fala-se, disse o meu nome. Caralho, deixa-me andar para trás e contratar aqui um tradutor. Mas de onde chateia um tipo ao Red Bull ou qualquer... Não de chateia de nada de... Tipo, onde é que vais ou o que é que tens de... Não, 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 agora tu está a pensar, tipo, vires a podcast de appearances. Tipo, já, eu tenho um PR. Não sei como é isto de dizer. Sei, 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 é um RP, já. Já. Falei ao contrário. Já. E normalmente, já, eles controlam muito, tipo, as entrevistas que eu faço e as pessoas com quem eu falo e fotoshoot e não sei o quê. Mas isto tiveste de mandar? Tipo, malta, está aqui este, posso ir a este? Não. Não. Este não, este está pela calada. Caralho, este é tipo uma coisa que eu quero fazer. Às vezes há coisas que eu... Não, não é às vezes. Nunca acontece. Mas tipo, coisas que eu quero mesmo fazer. Pois, já, já, já. Tipo, por exemplo, aconteceu no ano passado que havia um fotógrafo com quem eu queria trabalhar. Queria fazer um portrait. E depois, de vez em quando, vem uma... Pá, tipo, o cover do GQ e eles me vêm dizer... Man of the Year. E eles vêm perguntar se eu queria fazer. Não foi através do meu manager. Foi, tipo, direto para mim. E eu disse, tipo, olha, tipo, eu estou-me a cagar, tipo, o que é que eles vão me dar em termos de pagamento ou whatever. Sim, sim, sim. Eu quero fazer sim ou sim. E eles estão-me tipo, ah pá, espera, espera, espera. Tipo, calma, tens que, tipo, negociar e tal. Não é assim tão fácil. Tipo, não, não. Tipo, eles estão-me a dizer que eu shoot é para a semana. E eu vou para a semana fazer. Eu vou para a semana, vou para Tóquio, vou fazer. Tipo, eu só digo, mas calma, temos que negociar. Tipo, não, tipo, vou fazer. É uma coisa que eu quero fazer. Já, 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 fixe. E eles eram também, tipo, tipo, o podcast, eu queria fazer contigo. Tipo, vou fazer. Fixo, pá, agradeço. Já, 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 boa, boa. Tipo, já estou ouvindo a STM, não sei o quê. Pois é, já, tu ouvias a STM. Eu não sei se foi. Tipo, alguém me disse que até te ajudou uma beca a perceber. Português. Não, português. Eu aprendi português contigo. Crazy professor. Não, esquece, não, esquece. Prof mesmo. Não, esquece. É tipo, não, não há nada melhor do que ouvir alguma coisa. É boa, é boa. É boa, é boa. Eu sempre disse pessoas que estavam-me sempre a perguntar como é que aprendeste português, como é que aprendeste inglês, como é que aprendeste japonês. E eu percebi que a melhor coisa é mesmo ouvir. Estar sempre para ouvir. Eu estava sempre com meus amigos e eles estavam sempre a falar em português. Eu disse, olha, fala só em português. Eu quero só ouvir, ouvir, ouvir. E aí, aquilo era um extra, tipo, de poderes ouvir. E depois de ouvir o podcast não cai, eu ficava, tipo, pá, havia coisas que eu não percebia. Mas, tipo... Pois, já, estou a imaginar. Mas, calhar, foi, tipo, começaste a ouvir e percebias 60%, só uma cena assim. E depois fui percebendo mais. Depois, com o tempo, foste... Ah, não, te fixe. Pá, é fixe isso aí. Mas, tipo, já, é tipo... Já, há tantas maneiras de aprender línguas. Mas, para mim, o que ajudou-me mais foi escrever e ouvir o podcast. Mas, tu tens fases onde não falas português nem ouves durante, tipo, um mês? Ou não? Não porque estás sempre com... Já, estou sempre com... Já, tipo, as pessoas com quem eu trabalho são na Portugal. Por isso, estou sempre meio a falar português. Mas, tipo, agora, antes de chegar a Portugal, não falava durante três semanas. Tipo, escrevia umas mensagens a eles. Tipo, ah, não sei o que, estás bem? Mas, falar mesmo, falar... Mas, estar a falar... Já, porque eu estive na Califórnia. Eu estive com a minha família e estava a falar japonês. E depois saía, falava com meus amigos na Califórnia em inglês. E depois escrevia umas mensagens, de vez em quando, mas não falava muito. E depois, quando eu cheguei a Portugal, eles estavam a dizer, tipo... Já, estás japonês outra vez. Já, estás com um sotaque meio na merda. É, tipo, a sério. Mano, estás a falar chinês? Não estou a perceber nada do que estás a dizer. Puto, mas essa cena do... Pá, GQ Man of the Year e coisa, deve ter sido, assim, das cenas mais... Quer dizer, tu também tiveste aquela... O que é que tu tiveste com a Dior? Eu ainda tenho. Eu sou ambassador patrocinado pela Dior. E... Ok, ok. Depois, tipo, este evento... Eu lembro de ver-te num evento e pensei que se tinha sido uma cena pontual... Ok, mas é mesmo uma... Não, já estou com eles há 5, 5 ou 6 anos. Ou 6 ou 8, não te esqueças. Já, 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 exato. Por causa do Covid, pá, aí a 8, então. Já, já, já. Mas... Não, não sei. Parece que estas marcas, hoje em dia, agora, querem entrar, ué, no mundo do desporto. Talvez estão a ver que está, também, aquele hype. Calhote, pronto. Calhote a Dior, que é, tipo, das mais pausadas. Calhote, tipo, das melhores. Curto, curto, mesmo, mesmo, ué. Epá, mas é fixe, tipo... Mas é o quê? Tens, tipo... Ah, isto é o gajo mesmo. É o Dior, este ou não? Este é o... Este é o Kim Jones. Yeah. É o gajo... É o main designer. Exato. É o... Isto foi um evento em Paris. Mas, yeah, eu conheci o gajo, ele era super, mega simpático, tipo... Ele disse que era, tipo, super fan. Tipo, ah, curto, I really love your stuff, e não sei o quê, e, tipo, pô, mas... Eu perguntei, tipo, how do you know me? Yeah. Tipo, man, tipo, tu tens milhões de pessoas super famosas, e como é que... Uh-huh. Tinhas um surfista, tipo, um puto surfista. E, tipo, man, I just love the ocean, I love the way you wear the suits, too. And I love, you know, the idea... Pô, de aí, mesmo, esse gajo que repara, tipo, nesse... Yeah, nessa pequenas manias, tipo, estás com aquele cabelo surfista, e, tipo, com um fato, tipo, super informal, but formal, tipo, I love it. Yeah, yeah, yeah. Respect. Mas então tu és, tipo, tem a ver com o Japão ou com o surf? A tua ligação à Dior? Os dois. É, tipo, eu comecei com o Dior Japão, e depois mudou para o Dior Internacional. Internacional, yeah. E depois, assim, e comecei, por causa do surf, entrei, tipo, era, tipo, o surf, era, tipo, o hybrid do surf, e... E lifestyle, e tal, mas agora, foi, tipo, há duas semanas eu me mandei um e-mail para fazer um runway. Ah, vais fazer? Yeah, eu acho que sim, acho que vou fazer, em janeiro. Ah, e é claro que sim, tu tens de fazer. Yeah, mas, tipo, agora, não sei, eu acho que eles nem sabem. Tu viesse ou não? Yeah, yeah, yeah. Óbvio. Eu ando todos os dias. Aliás, tu viesse para aqui a desfilar. Yeah, yeah, eu vim aqui atrás do estúdio. Yeah, yeah, yeah. Aí, a runway deve ser fixe, pá. Runaway. Deve ser uma... E é com mais malta, tipo, à toa, ou é modelos e de repente tu apareces? Eu não sei. Nem sabes bem. Nem respondi o e-mail ainda. Ah, ok, ainda está assim. Lembraste-me agora que eu tenho que responder. Yeah, não percas essa, pá. Yeah. Isso aí, tipo, ainda por cima, sendo Dior, tipo... Em janeiro, em Paris. Vale a pena. E depois como é que é? Vão-te atirando aí uns... Ou foste tu que pediste? Ou vão-te mandando kits? Não, yeah, este foi uma prenda que outros mandaram para os meus anos. Ok, ok. Tipo, ah, happy birthday, tipo, toma lá uns Dior Jordans e tipo... Yeah, esse modelo pedido, yeah. Não, mas normalmente eu posso ir às lojas e eu tenho um plafone, depois eu vou lá durante um ano. Ah, tens um plafone para nós. Depois vou gastando e depois, normalmente, eu gasto aquilo. Pá, em agosto. Mas tipo, agosto até dezembro, então tipo, pá, preciso de... Preciso de mais, yeah, yeah. Yeah, vai lá. E eles estão tipo, ah pá, chato, ok, pá. Malta, num cheque daqueles tipo assim, ou não? Dão-te um cheque daqueles tipo de prémio, tipo, podes levar isto e levas para a loja. Yeah. Também queria-te perguntar, tipo, de... Pá, como é que é a vida em tour? Para já, o que é que tu... Que eu acho sempre isto aqui curioso, também falei com o Gustavo Ribeiro disto aqui. Tu conheces ou não? São os dois... É, 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 claro, claro. São os dois Red Bull. Ele está sempre na lei, também. Pois, já, é, estão os dois. Não, ele vem na lei, já. O que é que houve-os antes de... Entrar? Entrar no mar? Pá, depende. O que é que ele disse? O gajo disse que não houve nada, já. O gajo está com os fones em silêncio para não os chatearem. Ah, é? Ele está a fingir que está a ouvir merda, sempre. Isso é boada estranha. É com o cancelamento de ruído. Ah, está com o cancelamento... É, mas deve ser boada estranha, tipo, a skater, tipo, meio assim, aquele fechado. Aquele sensação fechado. Já. Mas, pá, faz sentido. Eu estava-lhe a dizer. Porque eu também estava com essa dúvida. O que é que ele ouviu? Depois ele disse que era isso aí. Porque, imagina, o... Agora, dizer, o hit dele, tipo, a ronda dele. Já. Como é que se chama? Tipo... Tipo o run. O run. Já, o run. O run dá para tudo também. Já. A run do gajo demora, tipo, 40 segundos. Tipo, que ele vai meter um som, tipo... Tem que ter na parte específica para depois chegar ao refrão quando ele está lá. Pá, não sei, é estranho. Ali no meio, para, tipo, bater... Já, para bater, tipo, ok, quando for fazer o grande tentar nisto aqui, tipo... Não, mas eu curto, ué, ouvir, tipo, house. Ah, é? Tipo, deep house. Honestly, never mind. Ou não? Ah, não, mais house do que isso. Não é o álbum do Drake. Não, não, não. Não é esse house. É, tipo, real house. Não, real, tipo, house. Padrada, já. Ibiza, tipo, house, tipo, dark. Já, já, já. Mas também depende do mundo. Tipo, quando é um mar grande, eu curto ouvir house, tipo, pesado. Ok, testar. Meio assim, aquele, tipo, começar aquela sensação, tipo, mais tenso. Sim, sim, sim. Mas depois, quando eu estou, tipo, meio down e meio não estou, tipo, há dias que não estou muito a sentir também. E eu curto, tipo, reggaeton, só para, tipo, meio sentir mais, ok, bora. Ah, ganhar, tipo, com isso aí. Tipo, energia. Eu curto, ué, ouvir música que me faz lembrar, celebrar depois. Aquela sensação, tipo, de ganhar. E a música de winning, música de accomplishment. Ganhar e depois, tipo, não sei o quê, vais para a noite e, tipo, é pá, já, tipo, canada só. Já, 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 bem engraçado. Já estar, tipo, quase, não é perver, mas estar, tipo, é esta sensação que eu quero ter, tipo, ouvir agora enquanto estou a... Exato. Mas depois há dias que é, tipo, pá, quero ouvir, tipo, heavy, tipo, Travis, tipo, old Drake. E de musica Tuga. O musica Tuga, ou não? Pá, curto, ué, Plutónio, ou... Já. Não, eu ouço sempre, não, este também é um que eu ouço sempre antes dos hits. É? Plutónio, curto, curto, ué. Pá, e ainda por cima, Plutónio tem ué, tem ué da moods diferentes. E ritmo. Tem, tipo, já, tem a padrada que tu quiseres, tipo, de tentar, tentar, assim. Pois, tipo, upbeat também. Tem, tipo, já, tem um celebration, se for preciso, e depois estiveres, tipo, em depression também dá, ou love. Tipo, já, é tudo, é tudo, não. Sim, não vais ouvir o, meu Deus, porquê, antes de entrar. É, mas é, mas é hardcore, porque já tive boas entrevistas, que há boas pessoas que me perguntam, tipo, o que é que eu curto ouvir antes dos hits. Ai, é foda-se. E depois, não, eu, ah, eu curto, tipo, o Plutónio, não sei o quê. Eu falo, tipo, what? Ah. Plu-what? Yeah. Estou, tipo, estou a fazer uma entrevista, tipo, em África do Sul. Tipo, o rádio na África do Sul. E estás, tipo, Plutónio. Yeah, Plutónio. Mas é, tipo, yeah, pá, é o que eu curto ouvir, tipo, pá, o Drake, CJ Conce, toda a gente curta, é o clássico, mas, tipo, pá, às vezes eu faço um drop do Plutónio, eles estão, tipo, pá. Yeah, yeah, já faço propósito só para ficarem à toa. Yeah, yeah, para eles ficarem, tipo, pá. Tipo, entrevista em japonês e, de repente, tipo, estás a falar com o sotaque japonês e imagens-te mesmo, Plutónio, sotaque boé português, amando. Boé português. Como é que dirias, por acaso, imagina, para dizer Plutónio em inglês era, tipo, Plutónio. Yeah, Plutónio. Como é que dirias em japonês? Plutónio. Puto, ia dizer, tipo, igual. Mas tu és mesmo japonês, yeah. Ia dizer, tipo, puta, igual o sotaque. Puto, nailed it, está mesmo? Plutónio. Plutónio. Yeah, olha, sou, é, sou. Está bom ou não? Eu também, pá, eu acho que tenho uma beca. Não. Mas não sei se eu imitar é racist. Não, não, não. Não é porque tu estás aqui, já, portanto, posso. Podes dizer, já, à vontade. Diz-me aí uma frase para dizer e... Não, deixa-me pensar aqui uma frase para dizer em japonês. Tu deixas-te saber umas palavras em japonês ou não? Epá, não conta. Arigato e Konnichiwa, não é? Essas não contam. Epá, não conta, mas pá. Ah, não sei, Plutónio. Plutónio, é, é, é. São estas três, já. Mas esse aí, por acaso, tu consegues fazer, imagina, o som diferente que existe, tipo, de Japão, de China ou de Coreia. Yeah, é diferente. Para mim... Mas tu consegues fazê-lo? Porque, tipo, este... Qual é que é este? Que é, tipo... Isto é o quê? Isto é mais, tipo, coreano. Isto é coreano. Yeah, tipo, Taiwan. Então é o que eu sei, já. Eu sou Taiwan. Eu domino mais o taiwanese. Mas, tipo, imagina, nós, tipo, os japoneses, estamos sempre a meio a gozar a... Tipo, a maneira que eles falam. É, tipo... Os portugueses tentam imitar brasileiros. Tipo, os brasileiros tentam imitar os portugueses. Sim. São meio a gozar com uma maldade. Sabe? Yeah, yeah, yeah. Nós, em japonês, estamos sempre meio a gozar com, tipo, os coreanos e tal. Com esses... Yeah. E uma vez por acaso... Agora não vou encontrar, mas era um gajo, um gajo no TikTok, a imitar os vários sotaques asiáticos, estás a ver? Já vi. E ele... É uma menelda. Eu ainda me esqueci. Já vi isso aí. É hardcore. Que é o gajo a fazer, tipo, o japonês, o chinês, o coreano, depois, tipo, o dos filipinos e eu mesmo não sabendo como é que é o filipino percebo é pelo vídeo do gajo. Que é, tipo, ah, é esse mesmo. Yeah, é esse aqui. Não, mas ele acerta mesmo. Ou dos japoneses, ele acerta, tipo, hardcore, mesmo perfeito. Yeah. E depois do coreano, que eu consigo meio perceber, que eu tenho amigos ali, eu consigo perceber que é, tipo, yeah, é mesmo assim. Yeah, porque o chinês para mim é mais, tipo, quem tem dá, dá. É, não é? É mais, tipo... Yeah, é completamente chinês, é isso aí. Yeah, os japoneses vai... Os japoneses parece que vai mais para, tipo, samurai, tipo, mais grave. Estás a ver? Mais, tipo... Os meus amigos dindem que estou sempre, tipo, chateado quando estou a falar em japonês. Ah. Mas eu não consigo perceber. Claro, yeah. Estão sempre a dizer... É como os alemães, não é? tipo os alemães também parecem tipo que é tipo essa cena e os japoneses porque eu falo com os meus pais e os meus amigos ficam tipo não trates assim os teus pais está tudo bem pá, acabei a perguntar como estava o meu irmão sempre desceu eles sacrificaram a vida deles foram tipo, antes de tu nasceres para os Estados Unidos para que tu cumpris o teu sonho que nem sabias que ias ter esse sonho e estás a falar assim com eles bro, tem algo a respeito e estou a perguntar tipo ah, como foi o dia aqui foi ótimo como é que é por acaso, tipo, está um lindo dia que ouça, eu ia-se né agora fiz num tono mais simpático pois foi, pois foi foi super simpático mas tipo, se for uma conversa normal ah, que ouça, eu ia-te já, foda-se mas esse é fudido, pá, preciso de outro preciso de outro para conseguir, esse não estou mesmo a perceber para de fazer um pá, comprei um coelho não, comprei um ganso, desculpa é esta que eu quero comprei um ganso que eu, dá que caia mais tarde dá-me lá outra eu preciso de uma frase mais comprida ah é? foda-se, mas mais comprida ah, mas calhar até menos sons ou não que às vezes tipo línguas não, mais comprida talvez conseis-te perceber melhor ok, ok, e aí é que essa é uma hora difícil tens mais tempo a pensar ok, ok, é isso eu vou pensar em comprar um ganso ah, você é crazy então o que queres que eu faça com isso? eu disse, eu estava pensando em comprar um ganso não, hoje acordei e tinha eu queria, do nada com pensamentos a querer comprar um ganso ah, mas não tinha dinheiro pá, já não sei se for agora imitar isso mas é tipo porra, é mesmo fodido pá nem consigo tipo pensar no que disseste tipo, reproduzir já, tipo, não é lá já, está mesmo diferente pá, estão sons quase que eu sinto que pá, vou ficar com a minha imitação taiwanese já vou manter a minha vou manter esta mas para mim isso é legit mas aqui é, não é? tipo, ah ok este passa, não é? difícil, já e mais cenas de tour tipo de era o que estávamos a dizer há bocado de passas em boeda países fixos, tipo, estás em Bali estás em Havaí, não sei o quê mas qual é que foi assim um país que ficaste desiludido? de... pá, de vibe quase ou de... é, é, é pá, ou há vai ah é? já estou a ir já, desde sempre mas é um sítio onde eu vou e é tipo boeda turista e as pessoas estão sempre aqui de Portugal não sei ah, quero ir ao Havaí quero conhecer a ilha e não tem nada aprendo a surfar e depois vais lá e é tipo tudo boeda caro boeda turistas impossível tipo, o mar está sempre enorme não dá para fazer praia porque o mar está enorme ah, tipo está sempre meio a chover tipo, bem aquele tempo estranho meio tropical meio tropical não dá para estar bem tipo, chill na praia sempre uma ventania tipo, aqueles sítios que é é fixe tipo, eu para mim já estou habituado mas eu nunca recomendava um amigo meu para ir então qual é que dirias um país, tipo, não está vai não, mas qual é que era um tipo a África do Sul a África do Sul pá, sabes que das viagens que eu fiz eu já fui à África do Sul há boeda tempo tipo, fui em 2005 ou 2006 mas foi o país que eu curti mais e depois fiz Kruger Park mas fui com pais estás a ver? mas ainda me lembro e pá, durei na altura tipo, passai-me foi o país mais fixe onde eu estive ficou na cabeça já, ficou boé tipo, de querer e eu curti a boé também voltar a essa zona tipo, meio Zimbabue Tanzânia África do Sul não é, well look é tipo é mesmo raw eu curto eu curto ir a sítios que não tem muito turista é aquilo é mesmo raw sim, tem tem cultura no sentido tipo, tem mesmo a cultura aquilo existe mesmo tem a cultura e aqueles países que tipo, por exemplo Tahiti eu vou a Tahiti eu também curto boé mas tipo vais a um restaurante não há menos em inglês é tudo em francês eu curto essa vibe que é tipo nós estamos na nossa vocês podem fazer o que quiserem não é tipo exalbofeira e não há empregados portugueses está assim só gigante isso para mim é tipo horrível ir a um país assim ir a um sítio assim já estão demasiado preparados para isto estão-te a ouvir aonde? tipo Bali já é tipo já antigamente era mesmo aquela conversa tipo antigamente era tipo pois é já estragaram Bali quando eu ia quando eu ia em dois já foi há 40 anos era totalmente diferente não, mas tipo não sei Tahiti a Afria do Sul é mesmo puro ainda os preços são normais os preços são tipo local prices e e e e entras mesmo na cena não estás naquele mundo deles que é mais simples pois não tratam toda a gente igual é tudo normal já pá sabes que o Japão é o meu destino de sonho pá isso também é super assim tipo as pessoas vão lá e ficam mesmo perdidos já já tive muitos amigos meus que foram lá e estavam tipo toda a gente fica ajuda ajuda tipo eu estou perdido o que é que eu faço estou tipo mano estou em Portugal tipo pá são três da manhã estás a pedir ajuda para pedir um um hambúrguer com uma coca cola vai lá tens de safado mas é mesmo raw é tipo é tipo Nova York mas mais moderno é e é tipo por fashion e tipo vais encontrar tênis e não sei nunca viste na tua vida pois é pá é tudo novo mas mesmo tipo de luzes e de estruturas e de edifícios e de maneiras tipo pá já por isso é que isso aí e é tudo super clean super organizado as pessoas são super japoneses já 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 são mesmo japoneses não são mesmo verdadeiros não são como eu é só tipo bem falso os gás lá tipo como o surf não tem expressão das duas uma ou o esboé da reconhecida lá ou não és quase ou o esboé porque és tipo embaixador da cena o meu o fanbase é 90% no Japão ah é? e porque lá eu já fiz eu vou lá para o Japão e as pessoas não sabem que eu faço surf eu sou tipo um public figure ah é tipo és model meio é tipo és uma cara é tipo eu vou para tipo talk shows eu vou tenho aqueles programas japoneses que são estranhas já foste um desses? é tipo mas é sim bora ver se dá para encontrar isso está em algum lado não dá para encontrar é bora de serem também nem está no youtube já não está no youtube já tipo num canal deles que eu nem sei como é encontrar sim sim já e está num site diferente nem conhece isso já já tipo está num servidor diferente mas eles também têm um copyright meio fodido pois claro eles protegem-me muito mas lá televisão ainda é super forte e eu vou lá vou fazer appearances e não sei o que e as pessoas é tipo já é atleta da olympics não sei o que pá não sei bem o que é que ele faz nem dizem modalidade é tipo olímpico já olympic medalist e é tipo ah ok cool whatever tipo um gajo do mundo do esporte tal whatever ele faz um esporte qualquer e que género de entrevistas é que te fizeram aí tipo assim num conhecido que tenhas feito lá foi tipo o quê? porque tens boiado há pouco tempo para falar não é? deve ser aqueles tipo 5 minutos depois um quiz um jogo e cai-te uma merda em cima ou não? já não mas lá tipo o mídia lá é um caos mas é tipo pá aqueles guinhos bem estranhos que até eu fico tipo bem o que é que eles estavam a fazer depois falamos sobre pá umas piadas tipo eu eu na minha tipo não eu tenho a certeza eu em japonês eu sou muito mais engraçado do que em inglês ou português obviamente porque sai mais naturalmente pois porque imagina para um gajo ter graça de facto precisa estar boi à vontade porque tem que ter aquela rapidez e não para mim eu digo sempre tipo bem eu sou um gajo engraçado em inglês tipo eu pá juro eu sou um gajo engraçado mas é impossível malta eu sei que não estou a ser engraçado mas juro que eu sou tipo se estivéssemos em inglês eu estava a partir esta merda mas eu estava aqui mesmo a rir a sério estava tudo a chorar a ver esta merda não mas é mas é mesmo impossível tipo eu estou a sobreviver para falar estou aqui mesmo a falar contigo então tipo já 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 estás aí isto é dormir a seguir ou não isto é tipo cesta depois disto tipo não é autopilot tipo pois já isto está sempre aqui só a falar sim sim eu estou só a falar mas podemos fazer um bocado inglês quiseres agora para familiar little pressure right now but yeah we can talk a little bit you can tell me more about japan you told me about the good stuff about japan so you can tell me a little bit more about the bad stuff yeah there's crazy mafia really yeah oh the yakuza the yakuza guys they are there but it's real they have but it's real but they won't they won't cut me no they don't they don't want anything with me Portuguese guy Portuguese sausage do you think they will be interested in me yeah maybe I think they want to know but it's a real thing like yeah like they they're looking for certain people and yeah not me though so I'm safe yeah well they're looking for like different like who's this guy this is different let me see what and they chase me like in Tokyo see what I'm doing but they'll get you and no one will know that's the scary part but it's like underground like dark world like the black market yeah and they'll sell you for how much how much do you think how many 80 euros 100 euros yeah 100 euros that's not bad yeah how many it's what's the currency it's yen no no yen okay cool so I was afraid to say the Chinese one what's the Chinese the Chinese one is what's the Chinese one I don't know yeah for me it's the yen yeah Asia is yen oh you won you won oh you won let's see let's see the don't put yet Tony let's see one Japanese yen how many equals to how much euro I know I have no idea yeah actually 150 yen is one dollar okay so one dollar maybe 170 ah ok ok ah ok estava bem perdido está-se bem ah um euro são 156 yen então dirias que é esse aí o ponto negativo de Japão é a mesma máfia é meio sketchy tipo é um tipo dark side que as pessoas não sabem mas nem se ouve falar ou seja ouve-se falar mas tipo imagina ouve-se muito mais falar o Rio de Janeiro isso é perigoso do que o Tóquio é diferente ninguém sabe bem o motivo deles da Yakuza mas isso existe mesmo a Yakuza existe existe mesmo tipo há sítios em Tóquio obviamente tipo em todas as cidades do mundo tipo há sítios não podes ir claro sim mas mesmo ali em Tóquio tipo agora estão a dizer que turistas estão a ir mais e estão a ser tipo pá não é só roubado mas tipo desaparecem pois é vender pés já tipo meio estranho tipo e tu és és fã de sushi ou não? essa pergunta parece a gozar não é? ter uns japonês é tipo gostas de sushi? não mas é uma pergunta super neuropica comecei a curtir durante Covid ah foi? só? já porquê? pá não sei peixe me faz muita confusão tipo estou sempre a ver peixe na água e depois tipo comer que é a ciência de trabalho já peixe a trabalho que é tipo não sei meio nojento meio tipo ali meio mole meio mole tipo aquele cheiro a peixe não sei nunca curti mas agora estou a começar a curtir sushi e curtes e já comeste lá tipo bom no Japão mesmo aquele real no Japão para mim sushi é horrível no Japão a sério? já porque isso é também um dos motivos que eu queria tipo deixa-me sementar aqui tipo um ou dois dos sushis mais felidos de Tóquio o mais engraçado também mais um hipótese eu comecei a comer sushi aqui em Portugal já claro tipo no Nuri ou não tipo no banho barro e depois eu mandava fotografias dos meus pais tipo estou a começar a comer sushi e eu tipo o que é que é isso? tipo mano o que é que estás a comer? está ali uma manga ao lado do teu salmão tira já isso aí mesmo o salmão já é estranho para eles calhar é mesmo salmão é peixe de pobres pois já salmão já não é manga e moranga em cima e filadélfia eles ficam tipo mano aquela coisa branca ali no meio é filadélfia é boa de bom fica ótimo tens de meter isso aí para de comer isso imediatamente não vai dar cancro pois já então não gostas de sushi no fundo cortes fruta curtes fruta fruta filadélfia é fixe tipo tostas com filadélfia fruta comes com a minha sobrinha os meus pais vieram cá para Portugal eles vêm cá sempre mas tipo há dois anos vieram cá e disseram pá tens mesmo que experimentar tipo este sushi eu me fiz tipo é o novo sushi vai começar a bombar no Japão também e eles comeram ficar com carne de nojo já nem conseguem comer pá está aqui uma framuesa ao lado do meu salmão tipo o que é que é isto como é que é possível começaram a rir e disseram que tipo eu era um japonês falso pá vocês têm tipo duas das maiores iguarias do mundo que é tipo o sushi e o águio isso aí já não o águio mas o águio tipo não te acontece não se pode comer muito já ficas meio enjoado já ficas enjoado eu tipo imagina eu acho que o águio pá comes pá duas vezes por ano supostamente supostamente não para mim tipo imagina eu comi há relativamente pouco tempo e tipo pá não me apetece agora ainda não me apetece e comi tipo há três semanas mas aqui comestes cá em Portugal já comi no restaurante de sushi já por acaso o águio de lá é tipo é diferente tipo comes com wasabi já são essas merdas que eu quero ir lá são esses já ninguém sabe mas para nós é uma coisa super normal eu sou mega fã de carne eu vou lá vou comer um águio tipo há cinco como deve ser comes com wasabi e sal já aquele tipo só um bocadinho assim depois tipo duas pedrinhas em cima com pauzinhos e estás tipo eu usei tipo wasabi para peixe mas não mas aquele é mesmo para tipo carne também sal aquele é inacreditável e eu achava que não gostava do wasabi porque tipo aqueles que eles metem nesses gostarem exatamente aquela bolinha verde que ele não é o wasabi que é pasta de ervilha uma merda qualquer não sabe e depois fui a um restaurante de bacon de sushi provei o wasabi real e é tipo ah caga já é um picante diferente já pois é é um picante tipo fresh já é isso é tipo pá vês que é caro vês que tem classe é tipo uh e é este é este aqui já já estás a ver são boas das cenas e pá e sinceramente ser apanhado pelos yakuza não me está assustado ir ao japão tranquilo continuo acho que as cenas que valem a pena continuam mais a valer a pena é também foi uma boa vida já já isso quer dizer já já agora estou a preparar o ah quando é que bases? eu base em janeiro só mas que dia? dia 15 ah estava a pensar tipo o show em Lisboa é dia 25 eu vou começar dia 29 já sim sim isso não pode mas tu tens shows antes tens antes já pá podes fazer uma road trip e vais tipo vamos ali fazer um road trip ali para vais tipo eu não sei nada fora de Lisboa e Porto não sabes Lisboa e Porto mas há cena tipo imagina Leiria já viste falar? tipo pá mais ou menos mas não sei bem onde é que é já ninguém sabe mas para mim é tipo outro lado do ponto é a costa da Caprica e depois acaba é aqueles jogos que acabam e tipo caes no vídeo está tudo parede tens tipo de explorar tens de voltar pá tens o Algarve também é tipo costa depois duas horas de savana savana duas horas de Texas e depois chegas ao e depois chegas ao Algarve mas é mesmo pá é fudido porque é tipo isso é uma beca real apesar do Tony ser de lá o Tony é desse sítio que tu estás a dizer não é mesmo tipo no disrespect mas tipo pá eu não conheço mesmo nada para mim tipo quando eu vou para o Porto é tipo pá sai de Lisboa e depois é tipo estou no meio deep tone ou whatever já estás em whatever e depois eventualmente chegas ah tu me pôs tipo ah é fiche mas por acaso olha uma cena fiche de stand up da tour é puta eu conheço Boeda em Portugal imagina teatros eu sou os teatros de todas as cidades isso aí claro mas depois pá de facto já tive em Boeda sítios em Portugal é uma cena fiche não é fiche para toda cultura eu já vi na Califórnia desde que nasci e não conheço nada da Califórnia tipo eu não sei nada também sou assim na Califórnia também já porque estás sempre ali tipo West Hollywood e não sei o que já estou aqui sempre em LA para mim é a mesma coisa tipo LA e depois há muita coisa no meio e depois é São Francisco ah já não sei deve ser a maneira que eu sou que eu devia melhorar como pessoa não mas eu acho que toda a gente é boa assim por acaso toda a gente tipo até assim dentro de Lisboa pá também há boa sei lá é impossível um gajo conhecer tudo sim também mas deve haver aqueles meio cidades no meio de Portugal que tipo começou o pastel de nata sim 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 de repente é tipo já já é em Pombal numa cena lá no meio há uma cena importante pois são essas que eu vou aprendendo quando estou em não é não é e tu tens um bocado essa cena de associo-te a isso a querer tipo melhorar como pessoa tens uma beca essa cena de mind e de e mesmo fisicamente ou não de querer de pensar bem nisso de seja tipo pá porque a respiração também é um bocado isso estás a ver assim então melhorar de cada dia já estar nessa nessa luta de tipo não mas eu acho que como atleta e querer ser campeão do mundo querer ser gold medalist nós queremos sempre ser a melhor versão todos os dias e aquele mesmo addiction de querer melhorar a querer melhorar tipo agora agora estive a surfar e estive duas horas na água e só pensava em melhorar uma coisa técnica que eu estou agora a trabalhar mas é tipo ontem à noite sonhei com isso sonhei com tipo um braço aqui ficar mais para baixo aqui assim e acordei meio cansado tipo pá estive a noite toda a pensar nisso já estiveste a treinar durante a noite mas eu acho que isso aí é boé pá no teu nível então ainda mais mas tipo tu tens mesmo de ser obcecado para fazer o que fazes para fazeres bem e tipo no nível que tu fazes imagina tu estás em 14º no mundo e estás fodido com isso é isso pá tens de ter essa opção e tens tipo de é tipo é tipo sempre a querer melhorar e depois espalha para tipo other parts da minha vida é tipo também vou comer bem também vou tipo cozinhar bem mas eu quero fazer tudo mesmo o melhor possível eu quero guiar bem eu quero vestir bem quero dormir bem eu quero até tipo vou ter cuidado com a pele vou fazer isto vou estar sempre tipo eu quero ser um bom amigo depois eu quero ser tipo um bom filho depois depois é tipo addiction a querer ser o melhor em tudo é meio estranho eu também eu nunca estou contente que também é um problema era o que eu ia estar a pensar eu vou para a cama bem com ansiedade que é tipo pá não liguei os meus pais hoje aí é bem tipo o meu amigo fez anos e não estava lá é como se tivesses tipo check the boxes de onde é que eu estou a ser melhor e é tipo falhei tipo oito hoje é não bué isso acontece-me bué eu sinto-me sempre para falhar que é tipo pá jentei pão não liguei à minha mãe não é tipo não foi a sauna hoje só surfei duas horas em vez de três é o problema de ser óbvio às duas da manhã eu estou tipo eu ia esqueci-me ligar o meu amigo de volta vou ligar agora ia foder ainda mais a tentar corrigir então já claro também estás de sauna sauna e cold aí a sauna é a vida puta nunca fiz pá eu fico um bocado tonto desmentei uma vez mas não gostei mas eu acho que aquele tipo estás na sauna estás tipo aí eu vou desmanhar vou desmanhar e depois tipo ultrapassar e depois aí tipo open up não? pá não sei é que eu prefiro muito mais ter frio do que calor isso também é mais fácil acho que eu também é mais é tipo sei lá se estás em cold estás tipo assim estás rijo o quente está tipo pá perdes um bocado o controle estás a ver enquanto o frio estás só a sentir tipo rijo assim mas não sentiste estava tipo a sair tipo tudo tipo os demónios tudo eu sinto assim quando estou na sauna sinto mais no cold pá isso aí quando eu estou a soro eu sinto tipo que estás a sair tipo não estão a sair tipo tóxico estão a sair tipo as cenas eu curvo essa sensação tipo mesmo que saia só água eu tipo pá está a sair sim sim estão aqui pensamentos maus até tipo não teres ligado à tua mãe tipo saiu essa sensação vazou também ser mau ao mim que saiu também eu digo bem já não preciso ligar ao gajo porque fui à sauna na boa estou bem-me clean fui à sauna portanto posso e tu também és eu já te vi tipo a fazer és cozinheiro também uma beca não é? já eu curto isso é mais uma cena que tens com o Gustavo é engraçado ele cozinha mesmo bem mas também aquela cena de atleta tipo depois também tens boé de tempo já temos tempo e depois é cansa boé de comer fora imagina vou vou para uma tapa imagina vou para a Bahia agora tenho que ir lá um mês depois estou um mês num sítio numa casa não vou estar a comer fora todos os dias um mês pois já isso é boé de cansativo depois eu tenho que mesmo começar a cozinhar e como eu curto boé de comida estou a viajar ao mundo eu consigo eu estou a conhecer a cultura através de comida e vou cozinhando vou fazendo e depois vou melhorando eu quero comer bem pois já eu tenho que treinar para cozinhar bem já para ser melhor a cozinhar bem então alinhavas se te convidassem em tipo Masterchef Japan não por acaso foi tipo há duas semanas eu era não foi Masterchef mas foi um outro programa qualquer Chef's Table uma coisa assim eu curto boé ver este sim sim na Netflix mas fui convidado para ser um celebrity chef whatever eu podia ter ido mas fiquei tudo burrado foi não consigo não consigo eu faço umas merdas fixe mas não dá para aquele nível não vão estar ali vão perceber que eu sei fazer dois pratos sabes fazer arroz eu também sei fazer arroz um bifinho bacana e depois eu demoro duas horas para fazer uma saladinha e depois não vou estar ali e fazer duas horas e não ias ao sabes o Hot Ones eu gostaria para ir esse aí deve ser fixe de fazer mas também eu sou o animal com picante eu sou horrível Japão não tem esse tem cena de picante ou não? não tem muito eu acho que a cultura chinesa é mais picante tipo Tailândia e Indonésia é boi China é um bocado mas Japão não é muito Japão eu acho que é mais tipo wasabi é esse o picante este é o aguio este é o aguio aqui ai é bem é tão bom ai aquele é o ovo qual é que é aquele ah ok era o ovo e lá este é chama-se chabu chabu e depois metes em água chabu chabu e aquilo que é um aguio cozido é o aguio cozido e a gordura fica mais fica mais leve porque a gordura é manteiga por isso é que aquilo é eu estava a dizer aquilo de ser um bocado enjoativo porque uma vez enganei-me com um amigo meu mandámos vir de um site que encontramos tipo assim de carnes mandámos vir tipo um quilo do aguio e comemos cada um tipo ao lanche tipo dividimos aquilo ao lanche então comemos meio quilo do aguio cada ao lanche depois é tipo pah estive a comer manteiga lá é tipo 200 gramas é a porção certa do aguio eles dizem que é tipo 250 mas 200 é o certo para o aguio e quando eu for ao Japão consegues-me aconselhar tipo em um restaurante ou outro tipo pesado e é o que só vale a pena Tóquio não ai cabu é sítios não é epa mas vais lá uma semana ao Tóquio e estás tipo e há quantos dias é que eu preciso não é 10 mais uma uma semana mas uma semana tipo estás aí doing it all ok não mas tipo 10 dias eu acho que é 10 porque imagina ir quanto é que é a viagem é pá aí 14 horas ou assim não daqui mais daqui é 25 25 25 ai é que pesadelo está assim vai ser Lisboa Frankfurt Frankfurt LA LA Tóquio calma isso é o que tu fazes ou não não é o que eu vou fazer mas onde tem que ir é LA daqui estás meio não mas daqui estás meio no meio é indiferente que lado é que for que lado é que vais estás mesmo não mas Frankfurt LA não tem não tem sentido que é tipo fazer assim e depois ir para ali ou estou a ver mal o mapa eu acho que estás a ver mal o mapa tipo ah já ou pode ser não 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 ou melhor é que não sabes nada de mapa há Londres depois Londres e Japão que é tipo pá um voo literalmente 17 ou 18 horas é esse pois é esse nojo que eu vou ter de fazer Londres há aquele Dubai clássico também já ah isso é um voo fixe pois pois tem de ser com o mínimo de escalas possível direto não existe não é de Lisboa claro é ver aí um ah por causa do Frankfurt é o texto de Frankfurt 17 horas ah por causa é tranquilo ah 17 horinhas é tranquilo é tranquilo eu também estava achando que era 14 mas é tranquilo mas mas o melhor do Tóquio é aqueles restaurantes underground já aqueles que os turistas não sabem onde jantam o Yakuza já já não mas mesmo claro tipo esses géneros de sítios que é tipo bem eles devem saber se pode eu se for raptado digo tipo está bem vão me vender mas tipo bora levem-me só em um spot ou outro bacana não acho que é diferente tipo acho que eu não sei tipo vamos deixar as casas vir já posso tentar seduzir com isso este gajo tem que conectar já conheces o Kano já mas este sítio é mesmo tipo pá podes mostrar uma coisa ou o Watch tipo olha neste frame estou a falar com um japonês também ele disse bem de vocês ele está a falar super bem de vocês ele disse que queria ser Yakuza ah ok e eles vão ver não esse gajo é fake não tem tatuagens não tem tatuagens ah já pois eu os Yakuza tem umas tatuagens gangsta daqueles que vês que és gangsta mas no Japão é tipo se tiveres tatuagem é mesmo tipo tu és Yakuza ah então estou safo vou-me confundir com eles ou não ah boa então estou safo estás tranquilo eu já tenho então o que já não há muito cultura de tatuagens não não há é mesmo pá pois queres tudo bem da clean não é é tudo tão clean é tipo Yakuza fizeram tipo a carga dos gajos é tipo tatuagem quem faz parte da Yakuza e depois eles também depois o problema agora é tipo pessoas que têm tatuagens e eles sabem que não são de Yakuza é tipo mano que estás aí com umas tatuagens é que mau aspecto é esse até que é isso a boé dá coisas lá que me interessam mas tu percebes esse fascínio com o Japão mesmo sendo lá já eu vou percebendo porque eu levo os meus amigos eu levei o Luciano lá não sei o que e ele tipo como assim está aqui um vending machine de álcool como é que se diz vending machine em português estou a pensar numa frase vai ali a à máquina vai à máquina vai à máquina é que não é máquina de vendas mas é se pensares bem então era normal eu não saber ninguém sabe bem que estranho mas imagina é que o vending machine é tipo e tens álcool tens tipo o gin tónico tens cerveja margarita mojito mas foi máquina de venda diz aí mas usa-se muito o vending machine até tal de uma coisa chamada tipo vending machine em Portugal venda automática máquinas de vending pois é é pá assim mas a mim o que me porque pronto eu já disse isto aqui umas vezes mas para mim fazer turismo a ideia fixe de turismo é um gastar numa esplanada ou qualquer coisa e tipo estou a beber um café e estou a ver só as pessoas a andar e tipo estou sem telemóvel estou só tipo pá este gajo a andar os barulhos estou só a ver tipo o género de pessoas as roupas isso é que é fixe e eu sinto que lá há isso se eu curto fazer isso em Madrid estás a ver? vais curtir bem lá como é que é em Tóquio que é mesmo tudo de cores de estéticas e é fixe porque não vais ver muitos estrangeiros é mesmo vais ver muitos japoneses é lá é lá aquela rotunda ou não? é aquele crosswalk tipo mais Shibuya Crossing é o Shibuya? Shibuya Crosswalk eu tive um blow up enorme foi há dois anos acho eu um patrocínio meu a Visa eles fizem lá em japonês dizem Shibuya Jack eu não sei porquê mas é uma coisa que é tipo quando tipo tudo ali à volta é uma pessoa tipo os commercials os ads são de uma pessoa estás percebendo? toda a volta são tipo ads de Nike ads de Panasonic sim isto aqui é como Times Square é tipo Times Square e depois acontece três vezes por ano que uma pessoa tipo um atleta ou tipo uma marca é tudo dele à volta tudo dessa pessoa e foi há quatro ou cinco anos que foi houve dois dias que era tudo eu e passam muitas pessoas e a pessoa que vai lá ao Shibuya Jack é mesmo tipo uma cena pá agora aconteceu a Otani sabe não sei quem sou o Shohei Otani que está agora a bombar do mundo MLB Baseball é um japonês que está o melhor do mundo agora vai acontecer ele também e aquilo é tipo pá é um momento que é tipo já tipo esta pessoa é uma pessoa é importante é mesmo uma pessoa existe este Shohei Otani agora está bombado mas agora está e tu estavas lá nessa altura ou não nessa altura e depois daí era tipo um blow up enorme mas foste lá então não fui ah era isso eu estava a dizer tipo foste lá ao crossing ver-te não não tinha foi dois dias estar tipo a olhar e as pessoas tipo são um gajo pá não há aqui mais amigas então lá Nike outra vez de volta eu fui lá no outro dia que havia uma zona que era um ad que eu fiz não sei se foi talvez foi para Dior acho que foi para Dior não foi para Oakley fiz um fiz um pá era um pá uma coisa gigante e estava a passar ali e houve pessoas tipo mano aquele não és tu eu digo pá não é boa de aparecer mas não é é sério é ai racist é estranho não mas mas é fixe lá tipo ou a rotina que eles têm é sempre igual os japonês trabalham até às nove da noite e depois saem de trabalho e vão beber já pois é essa cultura tipo pá em Portugal eu acho que não existe não existe muito pá eu também não tenho trabalho portanto não sei mas sinto que tipo em Inglaterra ou mesmo Espanha que há muito mais isso tipo sairia tipo bem agora bora beber um copo já é uma cultura fixa é tipo trabalhas o dia todo com os seus amigos e depois tipo pá bora beber um copo para fachar já pá muito bem o que é que temos mais para falar o que é que vais estar a fazer aqui agora aqui pá acabei de construir uma casa na Iriceira ah foi? ah já tu vives na Iriceira já já houve uma altura que estava a comprar uma casa em Lisboa a mão sonha era viver em Lisboa Lisboa tipo Lisboa Lisboa mesmo e eu queria viver em Lisboa porque eu pensei pá é meia hora para a Iriceira é tipo vinte para Cascais quarenta para Penins quinze para Costa você vai dar bem timings já é mas esse é o meu mundo mesmo tipo os sítios posso ser depois pensei para Lisboa é muito centro é fazer muito sentido e depois pensei pá talvez não sei se isso é bom para mim realmente para a minha carreira tipo talvez eu estou a querer estar aqui foi a Iriceira é muito mais certo pá e depois qualquer maneira tens tipo Ribeira de Ilhas tens Cocho tens mais outra ou não então os Cocho não sei se já ouviste já 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 era o que eu estava a dizer tens Cocho Ribeira de Ilhas há milhões lá é só aquilo é mesmo tipo um sonho e a onda é diferente ou não de uma para a outra são todas diferentes Cocho é mais hardcore ou não é a onda mais tipo high performance ok e é a onda que tem mais power é a onda boa para treinar eu nunca disse isso tipo em público porque para mim é tipo Cocho é um sítio onde vou para treinar nem queres espigar nem queres estar em inglês nunca dizia claro eu não quero que as pessoas sabem que tipo ali nos Cocho é onde eu vou treinar eu surfar todos os dias sim porque estás ali ao lado tipo a onda é fixe estás tipo protegido é uma onda difícil é uma onda mesmo difícil depois quando sai sai de Portugal em janeiro eu vou para o Havaí e eu sinto que as ondas são mais fáceis porque a onda já era aquilo já tipo as ondas são mais pesadas aqui na Europa na Iriçera especialmente as ondas têm força onde é que é é a etapa cá é Iriçera ou não é em Penície é em Penície ah é Penície é em Penície sim se estava a pensar já pois é não deixam fazer campeonatos nos Cocho os locais já exatamente os locais não deixam os Cocho é tipo uma tipo surfing reserve ah nem querem meter quase marcas lá e porquê que terá esse nome é mesmo de ser ondas fodidas e já se lesionaram lá a pessoa acho que sim deve ser isso não sei bem porquê mas eu diria Iriçera deve ser um grande spot para viver por acaso estou bem longe de a má vida estás longe mas no fundo imagina estás a meia hora ou quarenta minutos de Cascais de qualquer maneira é perto está-se bem mas eu sinto aquela distância meio difícil os meus amigos estão em Lisboa a ver copos não é assim tão fácil só ir e tal mas isso é bom ficas isolado uma vez fico no meio do meu mundo para resistir a essa cena e pedir meus amigos vão mas é tipo vou ficar aqui no meu mundinho se eu estivesse a viver em Lisboa eu acho que ia todos os dias é pá só um copinho é mais dificilmente a disciplina se estivesse dentro do e no fundo também quer dizer calculo que tenhas uma boa casa mas acaba por ser imagina a casa que tu tens no Iriçera se estivesse em Lisboa era bilion era bilion também aquela questão de investimento investir e tal eu comprei a casa a primeira casa foi tipo há cinco anos acho eu depois por causa do Covid vai sete já tu estás sete então por acaso isso é fixe que é tipo desde cedo perceber o que é tipo pá estou a fazer aqui uma guita não sei o que deixa-me aquilo cresceu eu disse cresceu já valorizou bem a casa que eu comprei na altura já é mais do que o dobro e depois por causa disso eu comecei a construir uma casa há dois anos mesmo ali no fim do Covid e agora estão a acabar agora estão mesmo a acabar por isso para mim mas já estás a viver nessa? não ainda não ainda não dá eu devo mudar este mês então ainda vais ter tipo três mesinhos em casa fresca fiz um ginásio para mesmo ter o meu sonho é tem sauna ou não? sauna ice bath tens ice bath? já mas fizeste como? compraste um daqueles foi uma empresa que vai me emprestar enquanto estou cá em Portugal tipo um ice bath mesmo legit mas o que é que aquilo tem de especial? ou seja tu é que vais ter de encher com água e gelo e aquilo é que? é só uma estrutura? não mas eu meto só água e aquilo automaticamente há uma máquina gelo está ali e fica acho que dois graus constantemente depois limpa também já é a mesma luz pá que kit ter isso aí em casa ter sauna é mesmo top ter o ginásio em casa para mim é tipo a maior cheat code de vida mas depois não vais ter aquilo de não por acaso acho que tem muito boa a ver com o mood eu estava a dizer que há aquela cena que é como já tens em casa depois não usas porque está lá mas se tu estiveres no mood tipo usas? não ainda por cima eu pus mesmo tipo não é aquele tipo mini ginásio que está ali ao lado o primeiro que piso é mesmo tipo o ginásio só ah é tipo quase que tem membership é tipo dava para teres lá não na minha cabeça eu queria tipo quando eu desço é mesmo tipo eu entro a porta e quando eu fecho a porta é que eu estou no mundo diferente estou no ginásio mesmo era a ideia que eu tinha na altura foda-se tipo ginásio com tipo pranchas ao lado ou tipo uma sofá ali sim sim à toa e tipo aquele ginásio eu queria que mesmo estivesse é tipo a sala mas tens por exemplo tens passadeira já tenho tudo mas tens três ou não estás a ver mesmo como um ginásio tenho dois tens duas que é para o caso estar uma mas eu também tenho coisas lá que eu nunca vou usar claro não mas é para estar ginásio é mesmo para estar aí aquela vibe eu tenho duas barras não preciso de duas barras sim 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 mas caralho é uma tipo uma para fazer spin normal e outra tipo aquela smith que é tipo a que tem talvez já que tem apoio pá digo eu mas era mais para tipo aesthetic já 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 isso aí é lindo e o que é que tens mais na casa dessas aí não tens movie ou tens tens cinema não mas eu tenho um quarto que agora ainda não sei bem como é que eu quero fazer mas eu queria um meio studio que é tipo aquele está tipo soundproof é um quarto que é tipo é escritório mas ao mesmo tempo não quero um escritório mas eu queria um quarto que era para mim isolado e não sei bem o que é que eu vou fazer com o quarto ainda mas é sim portanto pode dar para tipo imagina stream ou podcast ou gravar um álbum ou só estar a ouvir música ou tipo talvez tipo eu vou pôr tipo boas colunas tipo integrated para é o melhor quarto não é bem quarto porque é tipo é mesmo no último piso e aí tem a melhor vista tipo mesmo para o mar mesmo para as ondas por isso aquele quarto pois esse escritório era fixe mas eu não preciso de um escritório eu queria tipo um quarto que é tipo pá não sei tipo um eu preciso de ideias para tipo pá aquele tipo meio studio tens a andar aí pinterest já pinterest a ver o meu sonho era tipo ter um studio mas tipo pá sou eu para que é não vou gravar música sim 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 eu fui uma vez ao studio onde uma xingangela estava a gravar um dia tipo ela é mesmo assim de repente estás neste mundo e tipo de repente estava num studio ali num rooftop em LA pá é hardcore um studio a casa era uma casa mas era só o studio a casa toda e o gajo estava lá a gravar estava lá a gravar e eu lembro bem que foi o Beats que tipo quitaram aquilo tudo era tipo Beats studio house mas tipo ele estava meio viver lá meio estranho não percebi muito bem ele estava a gravar a gravar música e pá esquecer era mesmo tipo hardcore era tipo underground mas era tipo meio underground meio low key eles disseram tipo ah já não podes tirar fotografias não se pode tirar fotografias já mas o gajo estava mesmo tipo em estúdio estava a gravar a merda ou estava só lá tipo a manter e a falar com o pessoal não ele estava a gravar na altura ele estava a gravar mas era tipo tão grande era uma casa tipo 3 andares cada andar tinha meio um estúdio não sei se viste Dave sabes a série do do Lil Dicky não mas pronto o gajo também tem uns episódios quando ele está a gravar e há uma casa parece desse género que é tipo estúdio em 3 camadas de estúdio numa casa já só precisas de um cobertinho não precisas muito acho eu pá tu também não precisas de duas passadeiras sim é a mesma cena só que é bacana ter talvez um flex só é só esse pois já tu também já estiveste quer dizer tu tens essa cena com beats de Dre e já estiveste com o gajo não nunca tive com mas eu acho que ele já não está não tem bem a ver eu acho que ele já vendeu para a Apple por acaso por acaso lembro-me de ver isso aí aquilo da Apple foda-se acquired beats for 3 billion in a cash and stock deal yeah chill 3 billionzinhos that's fine então já vai estar aí tipo puta treinar a cozinhar vai estar level up em boda merda ou não agora durante estes 3 meses pá é o meu objetivo mas é level up em tudo respirar vou ser meio pá estou aqui meio cheating pá eu tenho uma cozinheira agora pá eu estou a sentir que estou tipo não estou leveling up isso aí e pá mas também não dá para estar level up em todas as áreas pode estar Jimmy vai surfar e não sei o que e estás aqui com malta e tipo pronto agora este departamento está com outra pessoa tipo estou a cozinhar muito menos agora eu gostava durante Covid eu senti mesmo tipo massive eu estava pensando tipo vamos abrir um restaurante e tal já não sei novo negócio novo investimento e do nada vai do nada estou tipo cereal pancakes Uber Eats já e dá feito esse aí é que é o problema e o Uber Eats aqui em Lisboa deve ser épico e o Uber Eats na iriceira é horrível não tem nada até há aqueles tipo o iriceira iriceira eats é um falso é um falso tem uma pizza tem uma pizza falsa de lá e só tem isso e só tem 4 queijos depois já vou para a casa do meu amigo meu e ali tens boé da merda fica ali 2 horas no Uber Eats só ver meio nervoso boé da cores hoje está tudo tipo testar uma nova location tipo o que há aqui foda-se o que podes mandar vir isto pois já iriceira tem isso mas pronto por outro lado tens cozinheira sim também compensa sim 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 compensa isso aí então vais estar a preparar bem agora para para a próxima etapa mas próxima etapa é novo ano ou seja já 2024 porque acaba quem é que está em primeiro agora por exemplo agora é um gajo chama-se Felipe Toledo já já sei está o Toledo em primeiro e ele vai ser tipo pronto ele ganhou 2023 ou não ou não ele vai estar a defender o título pois é o ano mas o próximo ano também é diferente temos o ano dos Olympics ah já é o Olympics e tu já estás ou não já estás de certeza vai ser em fim de julho acho eu ou agosto fim de julho que é Paris bem é Paris mas o surf vai ser em Tahiti ah pois já de facto o surf vai ser em Paris Paris não tem ondas e tal whatever não sei bem quando é que é também e tu quando é que tu ganhaste a medalha foi em 2020 não 21 é aquela merda é o falso e aí foi o que silver foi silver foda-se deve ser não tens lá tipo cabinet com os prémios tens isso ou não ainda não tem uns troféus que eu quero boer tipo fazer uma coisa fixe mas ainda não tens a estrutura está ali na garagem ainda ainda está tipo mas eu um dia quero fazer mesmo mas não sei bem onde quero fazer também tudo que eu tenho no ginásio? não mas todos os meus troféus são na Califórnia ah estes campeões de troféu eu curto é ai é é é com um dragão isto é China isto foi em Bali é Bali mas é tipo Asian vibes também Chinese drag pois é mas para mim isto é um dragão chinês são aqueles que andam assim mete lá outra vez deixa lá ver bem faz lá que zoom que eu não vejo daqui foda-se boda-louco quando sei fazer zoom na prancha eu levei uma multa que é murder? murder on my mind ah a cena do Melly yeah yeah do I&W Melly yeah na altura eu estava a curtir boi isso é um grande som grande som eu curti mesmo boi deu um pneu por acaso não percebi como é que ficou a cena do gajo ele foi não está livre mas tipo também não está eu acho que é house arrest é house arrest está ali em médio house arrest pesado sim não é mas eu pensei que ia ser for life yeah pensei que ia ser lá e foste com murder on my mind foi para tipo pois não vais encontrar fotografias no pódio porque foi o pódio não sei mas foi o pódio com a prancha tipo assim tipo murder on my mind pá mas eu nem te lembraste nem percebeste o que é que era mesmo yeah estava tão gitar eu tipo ganhei o cortoeste são tipo murder yeah e eu lembro que estava a fazer a pintura na prancha no meu quarto com tipo aquela pintura encanada assim pá estava a fazer com os dedos assim ah mas foste o que fizeste eu é que fiz ah a mim estava-me quase a parecer o grafismo tipo do não não eu fiz tipo demorei uma hora a fazer e ah não estava tipo para fazer um dia tipo há de tempo ali no quarto do hotel comecei a fazer pá e do nada a prancha era uma prancha mesmo em boa usei para o campeonato pá e já está escrito murder on my mind pá passado uma semana estava com tipo multas tipo do WSL perdeste a cabeça perdeste a cabeça já devolves já esse dragão chinês literalmente perdeste o campeonato já perdeste a primeira aí já não me boada bem e a coroa também ou não também foi parte do já tem ali numa quarta alguns então mas está a tap de ser boa os olímpicos ou não deve ser fixe porque tipo é uma pressão e é fixe mas por outro lado como é não é brincar mas tipo como é diferente mesmo do circuito deve saber bem ou não é diferente é um vibe diferente é tipo do nada já não já não parece uma etapa de surf pois é isso do nada tipo muda tudo pressão tipo redes sociais mais pessoas muito mais atenção mas deve ser deve ser chato por um lado não estar na aldeia olímpica não é não vais ter esse tipo que os gajos todos têm dos gajos do atletismo estão com os gajos da natação eu estive em tóquio estive na na olympic village era a melhor experiência mas aí também estavam a surfar lá ou não 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 foi tipo uma hora e meia de tóquio então dá para estar lá mas depois eu fui lá para a closing ceremony eu fiquei na olympic village foi três ou quatro dias depois do campeonato depois de ter a mandália e tudo e eu tipo pá não vou para casa sim vou pausar a medalha todo nu só de medalha andar pela village mas era não o ambiente era esquece está ali tipo o Kevin Durant ali a passear e tal tipo Lebron James Lebron não estava lá mas tipo pá sim estão os gajos mais fodidos de vários desportes lá e tiveste com o Gustavo aí ou não não tive porque o skate foi mais no início dos olímpicos e o surf foi mais no fim ok ok e depois é tipo é mesmo o mini village e a weather look e depois todos os medalistas estão a usar mesmo a medalha durante o dia a passear mas não têm de usar não não já ficou já ficou uma cena não mas é meio tipo cultura tipo Olympic culture ah já mas faz sentido se tivesse uma medalha tens de tipo usar durante o dia não sabia tipo e eu lembro sim ganhando é fixe já eu lembro já eu lembro no dia a seguir eu estive na na Olympic Village tal whatever e eles têm um cafetírio enorme tipo mesmo para tipo toda a gente vai para o mesmo sítio e depois quando eu entrei no cafetírio toda a gente começou a bater palmas a sério viram ali a e aí o que eles fazem tipo quando eles sabem que alguém ganhou uma medalha é tipo mesmo respect a gente tipo levanta tipo bater as palmas e é tipo isso foi a parte mais bacana da experiência isto aqui deve ser a medalha mais crazy que tens ou não é esta tipo porque imagina tu tu ganaste um campeonato não uma etapa de tour e aí ganhou uma etapa e aí ganaste uma etapa e isso tem o que tem medalha ou tem troféu ah é aquele do dragão ah é o chinês ok o dragão chinês ah ok ok então medalhas é mesmo este e esta medalha é mesmo pesada é é mesmo olímpica me sentes tipo ah ok foi mesmo boadinho é real não dava para comprar esta aqui e quais é que são os objetivos para este ano pá agora depois 2024 é pois aquela cena eu fiquei em segundo e foi tipo a melhor sensação mas ao mesmo tempo a pior sensação tipo estava tão perto mas estavas muito perto quem ganhou foi um um brasileiro que chama-se Italo Ferreira e ele pá foi um já tipo as ondas estavam muito difíceis ele teve ritmo e tal mas tipo pá se eu estava na final pensei eu consigo ganhar estou aqui vou ganhar sim 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 na cabeça mas será que acontece tipo como é final já estás tipo foda-se bacana já tenho uma medalha e é pá e é ou isso também é tipo ah pá como já segurei a medalha já já estava todo cagado durante 4 anos tipo e é pelo menos tenho uma medalha para tipo também pois é isso isso aí pode ah estou legit mas depois 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 de perder era tipo estava tão perto tipo tendo um gold medal tu tem pá sabes que eu já falei aqui tipo acho que tanto falei com o Gustavo como com o Dalot sabes o jogador o Dalot falámos de pá sendo eles atletas qual é que é o desporto mais difícil estás a ver esse é tipo tênis já esse foi o que eu disse eu disse tênis para mim é o desporto mais difícil que existe é tênis depois o tu não curtes fazer hã? tu curtes tênis já 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 curto curto o Dalot depois estava meio a falar de boxe também já pois mas isso também é um ponto diferente para levar mais pão estava a pensar tipo tu em surf tens pá também tens ou seja tens meia hora se as primeiras 3 ondas te correm mal ou 4 ou whatever os primeiros 15 minutos te correm mal deve ser ali tipo uma ganda luta ou não de cabeça para conseguir sair disso e para não desistires quase não porque elas são tipo pá será que vem outra onda? tipo aquela hipótese não viram ondas pois é pois é pá olha fedi 4 ondas talvez vai acabar já já fedi as oportunidades e já não vou ter mais isso também é ansiedade só estás a achar que não vai não vai dar não é? não é aquele tipo pá talvez se eu vou ter mais não não sabes e obviamente a cabeça vai para o lado negativo pá vai acabar agora tipo falta 10 minutos obviamente não vai entrar ondas e tal é aquela luta na cabeça depois aparece uma onda estás tipo tudo down afinal tem uma oportunidade mas estás ali durante aquela meia hora estás mesmo tipo ainda zão não não estás mesmo tipo dentro ou ou estás por ti às vezes pensar em cenas à toa ou melhor é tipo pensar bem eu estou aqui só a focar em mim sei o que é que eu tenho que fazer bem preciso um set por exemplo bem vou fazer esta manobra e vou finalizar com esta manobra estás quase a desenhar lá na cabeça tipo ok calhar aqui um coisa vou fazer isto já ok bem eu estou à procura deste tipo de onda e eu quero fazer este tipo de manobra estou a meio analisar é meio pois é visualizar é visualizar o e depois o pior é depois depois não entra onda e depois é tipo já estás tipo a pensar à meia hora em ondas e é tipo já não apareceu nenhuma já só aqui para desenhar na cabeça e não dá depois quando aparece é tipo a melhor sensação do mundo já mas é aquele tipo todo lado não sabe já e tiveste que tipo que ilusões é cá no surf há joelhos e tornozilos é acho que há mais mas há pois já foda-se os joelhos há sempre quebram os dois joelhos estão sempre aí partiste de perna mesmo isto aqui mesmo lindo meio sólido é uma tíbia ou prónio é tíbia é tíbia? é tíbia? é tíbia knowledge de bones ninguém sabe eu digo tipo I broke my tíbia então tipo what? your neck? mas pá para mim tíbia e prónio é mesmo aquelas como é tipo rádio e cubito que são aqui tipo pá não sei de coreia essas aí mas e foi como? foi em competição ou em treino? foi em treino tinha 15 pá fiz um héroe tipo aterrei meio com muita pressão impact tipo pressão partiu e sentiste logo o quê? quando aterraste? ou quando eu sabia logo na água tipo e depois já caí e abaixo da água estava a sentir a minha perna meio tipo a ir a ir a ir pelo mar não tinha control e eu estava mesmo tipo assim eu estava a sair da água tipo lula ou não? estava ali uma lula não literalmente e estava tipo a sair eu apanhei uma onda para sair assim com o pior dor do mundo e a minha o meu pé detrás estava tipo meio a ir com a onda tipo parecia um peixe e caralho estavas logo a berrar ou não? ou estavas sozinho? eu estava sozinho tive amigos estava na água disse mano ajuda-me estou querendo morrer mas eu senti o que eu senti foi os ossos assim meio a tocar assim tipo partiu-se assim mas estava tipo a tocar ainda e ainda estavam ali ligados por e já tipo estava a sentir pelo corpo tipo os ossos a tocar não sei foi bem estranho e depois isso foi quanto tempo de foi 4 meses 4 meses? mas foi tranquilo quando eu entrei no hospital acabou a carreira ou não? quando eu entrei no hospital estava num hospital no meio de nada na Austrália também aquela cena tipo estou no meio de nada não sei onde que eu estou estou num hospital eu estive numa ambulância tem 15 anos estive numa ambulância durante 50 minutos estou completamente perdido não conheço ninguém depois e essa pessoa não sabe nada de surf tipo a pessoa o médico perguntei a primeira coisa vou estar quanto tempo fora d'água? ah se não vais surfar mais what? e tu acreditas claro não vais estar tipo sim foi o médico disse no fundo perguntei e eu disse mas foi bastante estranho eu teria dito isso também e aí eu comecei a chorar claro no mínimo eu disse tipo não vais surfar mais isto é mesmo grave é grande otário já o Matiz ou tem uma beca foi horrível foi a pior sensação do mundo e depois eles operaram depois no dia a seguir ele disse ah já correu ela bem tipo podes voltar para a água hoje não ele disse tipo é pá talvez vais começar a andar daqui a um ano andar daqui a um ano pois são todos estudos os médicos australianos mas mesmo não mas eu fiquei mesmo agora pensar olhando para trás eles não podem dizer isso já 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 não pode eu fiquei mesmo tipo depressão máximo depois passaram duas semanas falei com outro médico na Califórnia eu voltei para a Califórnia e ele disse assim amputar acho que é uma perda tipo cada vez pior tudo e vais e estás morto é tipo foda-se bro alguém que uma merda boa eu disse um ano ok um ano epic já de repente melhor coisa que eu vi na minha vida é de repente estava tipo quatro meses já de repente isso foi zero então mas foi assim a maior que tiveste essa aí foi o pior foda-se mas já é fudido é sempre os joelhinhos que lixo não é e todos eles também é boa da pesada é tipo Aquiles tendão de Aquiles e não sei o que que é fudido mas pronto já passámos as nossas lesões de perna já estamos aqui saudáveis já estamos aí frescos a melhorar como pessoas e fresco e fresco está-se bem bem bora aí que já se está aí a fazer os gás já devem estar aí bem fartos vem às voltas estamos aqui na sauna não não está sauna foda-se está chill hoje é um dia chill puta está boa é de chill literalmente chill está frio até acho que é um frio eu tive de uma camiselinha rápida que eu não ia aguentar assim aqui estou aqui I'm dripping não está bem está-se bem não te ia apresentar malta Kano Igarashi é o convidado de hoje duas horas depois vou apresentar agora e é isso já estou a ficar com fome já estou já acaso hoje podia fazer um sushi que não faça algum tempo mas onde é que se come wagyu aqui em Portugal em restaurantes bons tens tipo de sushi a sério mas não é legit tem vídeo de Japão é legit é legit ali tipo em e há um que é em Santos que é o mate com dois T's esse aí tem um wagyu? um wagyu rijo é um bom sushi foi mesmo name drop? foi boa name drop mas pá eu também conheço o gajo ah ok foi name drop simpático estava a pensar mas é tipo é verdade é na boa portanto aconselho ter esse sítio obrigado soltamos aí Canoa muito obrigado e nós vemos-nos para a semana let's go Tchau 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 Tchau